o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento, dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se deixa na receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o papel do Estado como titular e garantidor de serviços de saneamento básico e fornecimento de energia elétrica e a relevância das estatais Copasa e Semig para a prestação desse serviço, bem como os parâmetros a serem utilizados para a avaliação do desempenho das referidas companhias e a necessidade de se ouvir a opinião da população quanto a esse serviço. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Pessoal, eu queria registrar a presença da nossa vice-presidenta da Assembleia de Minas, deputada Leninha, deputada que faz a diferença nessa casa pela sua história e por sua luta e está somada a todas as lutas mais importantes que a gente tem aqui hoje. Queria agradecer muito os nossos convidados, que eu já já vou chamar para compor a mesa e dizer rapidamente sobre o objetivo dessa nossa audiência aqui hoje. Nós tivemos uma grande audiência na sexta-feira, nós também assinamos o requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, para discutir especificamente um tema, a proposta de emenda à Constituição que o governador Romeu Zema trouxe à Assembleia para que a gente acabasse com a obrigatoriedade do referendo no ato de tentar vender as nossas estatais e também para diminuir o quórum de votação para que essa decisão possa acontecer, facilitando, tratorando o processo de aprovação da venda das estatais aqui na casa. Foi uma audiência muito importante, mas a gente entende que também é fundamental fazer a discussão sobre o papel das nossas estatais para além da questão do referendo, que é o primeiro passo da nossa luta, mas que depois dele nós teremos vários outros passos nessa longa caminhada. Por isso a gente solicitou essa audiência, para que a gente pudesse ouvir dentro desse público de convidados tão estrelado, um pouquinho mais sobre a situação da CEMIG, da COPASA e do Estado como garantidor desses direitos, que são os direitos ao abastecimento de água, ao tratamento de esgoto e à energia elétrica como motor, inclusive, de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, que é um papel fundamental que a CEMIG garante. Então, a gente solicitou essa audiência para somar esforços nessa luta e para que a gente pudesse ampliar um pouquinho a discussão. Nós dividimos a nossa manhã de hoje em três painéis. O primeiro painel se chama Privatização a todo custo, custa caro para a sociedade. O segundo painel fala especificamente sobre a CEMIG, entendendo as razões pelas quais a CEMIG não deve ser privatizada. E o terceiro painel, por que a privatização da COPASA não interessa ao povo mineiro. Então, para cada um desses painéis, os nossos participantes vão ter um tempo de exposição e eu peço com muito carinho que a gente mantenha esse tempo entre 10 a 15 minutos, porque a gente tem muitas pessoas importantes para ouvir e aí a gente vai conseguir ouvir todos e ter uma participação, inclusive, dos convidados. Além dos convidados que estão presenciais, eu queria agradecer muito o doutor Aloysio, o Murilo, o Emerson, o Carlos Wagner, o Eduardo Pereira, o João Bosco, o Jefferson e o Esteliano. A gente também tem a participação online do sociólogo, professor e escritor, professor José José Freire de Souza. E a gente também convidou o secretário de governo, Gustavo Aladares, que nos informou por ofício que não vai conseguir comparecer. Respeito muito o secretário de governo, que é parlamentar dessa casa, mas considero curioso que ele não tenha ao menos enviado alguém para representá-lo para uma discussão que é tão importante. Apesar disso, o deputado João Magalhães, que é líder do governo aqui na Assembleia, disse que vai participar da reunião e que vai comparecer aqui na manhã de hoje em algum momento e seria importante ter a presença deles para que o governo traga a sua oposição aqui para além de notas no jornal. Por que eu digo isso? Porque o governador tem mandado e tem feito medidas administrativas para conseguir aprovar a privatização das nossas estatais mais importantes e mais centrais, mas ele não se pronuncia sobre isso. É semelhante à questão do ICMS. Se a gente chega nas redes sociais do governador, que é de fato onde a população tem acesso às opiniões dele e não por mensagens que ele envia à Assembleia, a gente não vê posicionamento sobre isso. Curiosamente, a gente não vê também sobre a proposta de aumento de impostos que ele protocolou aqui na casa. Registra a presença do deputado Alec Pimentel, nosso companheiro de bloco também. Então, a gente não percebe o governador se pronunciando em público sobre esses assuntos que a gente sabe que são bolas divididas entre o povo mineiro. Um dos motivos dele querer o fim do referendo é porque ele sabe que o povo de Minas não é a favor de vender o seu patrimônio. Então, nas redes sociais do governador, nos canais de comunicação que ele utiliza para chegar ao grande público, ele finge que esses assuntos não interessam, então seria muito importante a gente ter aqui alguém falando em nome da voz do governo. Antes de a gente começar, eu queria chamar para compor a mesa os nossos convidados. Então, eu convido aqui o doutor Aloysio Vasconcelos, que foi diretor da CEMIG, foi presidente da Funas e da Eletrobras. Bem-vindo, doutora Aloysio. Convido também o Murilo de Campos Valadares, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas. Convido o Emerson Andrada, coordenador geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria de Minas Gerais, o Sindicato Eletro. Convido também o Eduardo Pereira de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais. Sindágua. Convido o João Bosco Senra, ex-diretor e ex-membro do Conselho Administrativo da Copasa. Convido também o Jefferson Leandro Teixeira da Silva, secretário de Formação da CUT de Minas, secretário-geral do Sindicato Eletro. E convido o Esteliano Pereira Gomes Neto, presidente da Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste, Fruz e CUT. Antes... Vou passar a palavra para o nosso companheiro de bloco, deputado Ricardo Campos, que também se faz presente na manhã de hoje, vice-presidente da Comissão de Participação Popular, que muito gentilmente aceitou o nosso requerimento para poder fazer essa audiência pública aqui hoje. Ricardo, a presença é sua. Bom dia, deputados e deputadas aqui presentes. Quero saudar aqui a companheira, a deputada Lohana, autora principal, coletivamente com o nosso bloco, democracia e luta desse requerimento, para essa importante audiência pública, para discutir uma situação que é muito drástica e muito relevante para todos os meninos. Mas eu quero aqui primeiro saudar também a companheira Leninha, a nossa vice-presidenta, o deputado Leleco, o deputado doutor Jean, e informar a todos que aqui é a casa do povo. E se é a casa do povo, nada mais justo do que, através da Comissão de Participação Popular, nós podemos promover todos os debates inerentes a todos os assuntos de interesse da população mineira. E aqui eu quero saudar, através do Murilo Valadades, todos os nobres, valorosos companheiros e companheiras das entidades diversas que compõem essa mesa, e que com certeza irão a brilhantar esse debate, trazendo aqui números, dados técnicos, informações qualificadas, que com certeza, Lohana, só mostram o quão importante é o patrimônio público que nós temos em Minas Gerais, que é o serviço de saneamento, que é o serviço de eletrificação e mais ainda, o quão valoroso é os trabalhadores dessas companhias que honram cada dia com seu suor, cada dia com seu trabalho digno, cada mineiro e mineira desse Estado. Então, eu quero aqui, deputado Lohana, deixar bem à vontade a vossa excelência para conduzir os trabalhos dessa comissão, no dia de hoje, como presidenta da comissão, uma vez que eu acho que a cordialidade e o companheirismo que nós exercemos no bloco, ele é exercido no dia a dia. Então, eu quero, deputado Lohana, que a senhora fique à vontade para conduzir a presidência dessa mesa hoje, uma vez que eu sei muito bem da sua capacidade e do seu compromisso para com essa pauta tão importante que, assim como nós, também defendemos cada vez mais mais investimento público nas nossas companhias, mais retorno, ao invés do lucro, para bolso de banqueiro, para bolso de empresários, em serviço de qualidade para o povo mineiro. Então, deputado Lohana, fique à vontade na presidência dos serviços hoje e eu desejo um bom dia a todos e a todas e que nós possamos ter um trabalho bastante proveitoso. Deputado Ricardo, pela ordem, eu queria aproveitar que nós estamos com o coro aqui, deputado, e enquanto vossa excelência está presidindo a comissão, que a gente pudesse aprovar dois requerimentos de minha autoria. Com certeza, doutor Jean. Antes eu queria, justamente era isso, deputado Lohana, pedir licença a todo o público, a todos os convidados por dois minutos, para que nós possamos, dentro do regimento interno da casa, dar seguimento aos trabalhos da comissão, que são de extrema relevância, e aproveitar aqui o nosso coro para aprovação de alguns requerimentos. Requerimento e comissão, de autoria do deputado doutor Jean, da deputada Lohana, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada e o deputado que esses subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater, a pedido do Sindicato de Servidores Públicos do Meio Ambiente, do Sindicema, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a reestruturação das carreiras dos servidores do Meio Ambiente, conforme acordo homologado pelo Poder Judiciário, nos autos do processo número 0501 441 63 2016 8 13 000, em 19 de dezembro de 2016, sala de comissões 19 de setembro de 2023. E também um requerimento do deputado doutor Jean, requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater, a pedido dos moradores, a pavimentação da BR-367, na entrada da cidade de Berilo, tendo em vista que atualmente a situação das pontes, que parte da estrutura são de madeira e encontram-se em péssimas condições de tráfego, o que vem provocando graves acidentes naquela região. Sala das comissões, 19 de setembro de 2023. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago os deputados e deputadas se alguma outra matéria ser apresentada nessa fase. Obrigado, deputados e deputadas, e a todo o público aqui presente. Eu devolvo agora a presidência dessa comissão para essa importante audiência pública, a nossa grande companheira, deputada Lohana, para conduzir os trabalhos, os quais eu espero poder contribuir também com o debate, deputada Lohana. Fique à vontade. Obrigada, deputado Ricardo. Eu passo a palavra para a sua saudação inicial, deputado Leleco Pimentel. É, de fato, muito simbólica que nesta nossa comissão de participação popular, deputada Lohana, estamos presentes aqui, deputado Ricardo, deputado doutor Jean Freire e eu, presidente Marquinhos também, com certeza, irá passar por aqui, com a nossa vice-presidente da Assembleia Legislativa, nossa querida deputada Leninha. Eu estive com muitos dos que estão presentes a esta plenária, no momento importante em que o Brasil, no advento do governo Lula, em 2002, teve a sensibilidade da criação do Ministério das Cidades, e, com isto, nós tivemos um processo de participação intenso, desde a Conferência das Cidades, o Conselho Nacional, não é, Murilo? E ali a gente pôde compartilhar do que o Fórum Nacional de Reforma Urbana trazia de acúmulo, ainda de antes da Constituinte de 88. Eu estive no Conselho Nacional das Cidades durante 13 anos, onde, na Câmara de Mobilidade, no Saneamento, desde a Câmara de Habitação de Interesse Social, o Planejamento como Direito, e nunca vimos algo tão violento e tão grotesco quanto a destruição dessas políticas públicas no Estado de Minas Gerais, a ponto de dizer que não existe política pública apontada nem para as mazelas da mobilidade urbana, nem para a habitação, que foi desmanchada no Estado de Minas Gerais. Zema é um cupim daqueles que corrói tudo e, agora, quer colocar o saneamento, quer colocar o direito à eletrificação, o direito a ter luz para a população, subjugo do imperialismo, do capital e daqueles apaniguados, apadrinhados, que ele, com certeza, sabe bem defender e sabe representar à frente do governo. Então, nós estamos diante do maior debate de Minas Gerais. Tem gente querendo colocar a cortina de fumaça no assunto de adesão ao regime de recuperação fiscal, dizendo que há uma superficialidade dos deputados, inclusive do próprio bloco, colocando uma narrativa na boca do Zema, como se ele tivesse razão de estar destruindo tudo o que ele não construiu. Então, por esta razão, deputada Lohana, o que nós encontramos aqui agora, nesta audiência, que nós subscrevemos, mas está sob a sua liderança, é um debate onde nós, que temos o mínimo, o mínimo de urbanidade, o mínimo de consciência, para poder tratar deste assalto, desta falta de respeito, desta completa insanidade de um governo que ainda demonstra ser tentáculos do governo Bolsonaro e que se faz em Minas Gerais presente. Então, eu faço essa saudação não às pessoas que merecem todo o carinho e respeito de acolhida. E sei que cada um aqui, cada uma, inclusive quem vai participar de modo virtual, nosso querido historiador Gessé Souza, dentre os convidados, mas eu faço esta acolhida para dizer da gravidade que este tema nos apresenta. E esta é a pauta da Assembleia Legislativa. Não pode ser outra. Aqueles que quiserem confundir a cabeça do povo, feito Torre de Babel, não vão encontrar lugar, porque nós sabemos qual é a nossa grande tarefa. E a tarefa não é de derrotar só o Zema, é de derrotar este projeto que quer desestabilizar estes importantes serviços públicos, desde a Companhia Energética de Minas Gerais e a Copasa, a Copa Nor, mas que quer colocar na mão da iniciativa privada, do capital, esta forma de explorar o povo. Não, Zema, não. Nós não vamos aceitar e nós vamos lutar para que a sua máscara caia. Nesta saudação, então, espero que todos possam, nesse diapasão, fazer um socorro para que a gente não permita esse desastre em Minas Gerais. Obrigado, deputada Lohana. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Obrigada, deputado Leleco. Passo a palavra para a nossa vice-presidenta, deputada Leninha, fazer a sua saudação inicial, mas não sem antes registrar a presença das nossas colegas parlamentares, deputada Beatriz Serqueira e deputada Ana Paula Siqueira, que também se encontram aqui para a nossa audiência. Obrigada, presidenta Lohana. Eu queria cumprimentar em seu nome meus amigos parlamentares que estão aqui. Lembrando que esse requerimento que deu origem a essa audiência foi assinada por todos nós do bloco, que aqui estamos fazendo resistência a esse projeto do governador. Queria cumprimentar os convidados, os trabalhadores, colaboradores das estatais. Queria cumprimentar o público que nos acompanha nesta manhã. Aliás, essa casa tem sido palco de importantes debates acerca do nosso posicionamento aqui. Isso é muito importante, minha gente. A gente tem argumentos técnicos, políticos, mas é muito importante ouvir também as categorias representadas pelo funcionalismo público nas audiências aqui. Não é possível que o governador queira iniciar o processo de debate nessa casa já trazendo dois projetos que gravam ferimente, não só a nossa autonomia, a cidadania, a nossa liberdade, como ele falou com o Papa lá em Roma, na semana passada. Nós estamos falando de dois projetos que a casa ainda não leu e a gente tem um prazo regimental para poder fazer o debate mais oficial, enquanto a mesa diretora não lê a correspondência do governador. Nós estamos negociando o tempo para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer aqui nessa casa. Então, dessa forma, o que a gente tem colocado é que esse bloco, com mais outros deputados que não pertencem a esse bloco, tem feito um debate sério acerca dessas duas medidas. A primeira, que a gente está achando, que a nossa avaliação acha, nós temos certeza que é fundamental que a CUT, o movimento sindical, inclusive que já reuniu com o bloco, que a gente faça um debate na sociedade, que é da retirada do nosso direito de fazer escolha sobre a venda das nossas estatais. Isso é fundamental que a população saiba que nós tivemos, desde o governo Itamar, resguardado isso na nossa Constituição. Então, para nós, esse é o carro-chefe. Mobilizar, debater com a sociedade sobre isso. E nós, aqui na Casa, estamos dispostos a fazer isso pelo interior todo, todos os mandatos e mandatas que estão aqui. E a gente segue irmanados. E aí é importante, eu falo que a gente não tem que falar muito em audiência, ouvir as pessoas. Nós estamos convidando as pessoas para ouvi-las. Então, sejam todos, em nome da mesa diretora da Casa, todos e todas bem-vindos e bem-vindas nesta audiência, que a gente possa, em outras atividades, e construindo não só a narrativa, mas as verdades sobre o que isso significa para a população mais pobre, porque, afinal, nós estamos aqui em nome desse povo que precisa do recurso público, do Estado, enfim, de investimentos para melhorar a sua qualidade de vida. Uma boa audiência para todas nós, todos nós, e que a gente segue juntos aí nessa trincheira de luta contra os ataques desse governador que quer esvaziar cada vez mais o Estado e penalizar a nossa população. Um grande abraço e a gente segue juntos. Obrigada, presidenta Lohana. Eu estou dizendo que nós vamos alternar, inclusive, aqui nas mesas, porque não cabem todas nós aqui, mas nós vamos nos revezando nessa manhã, início da tarde, e que a gente saia daqui com bons encaminhamentos. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha, nossa vice-presidenta. Queria registrar a chegada do professor Jeffers Souza, que já está online com a gente para poder participar remotamente. Obrigada, professor, por topar esse debate tão importante. E eu queria passar a palavra para a sua saudação inicial para o deputado doutor Jean, que também comparece a essa manhã aqui na casa. Muito obrigado, deputada Lohana. Bom dia a todos e todas e todes. De jeito que ele vai vender tudo, viu? Bom dia, gente! Bom dia! Pelo amor de Deus, se não o roubo já... Se tem uma coisa que ele especializar, é em vendas, viu? Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês aqui presentes, cumprimentar os companheiros e companheiras aqui nessa mesa. Eu tenho uma companheira amiga nossa, a prefeita de Pavão, ela inicia a fala pensando assim, pensa numa prefeita feliz, companheira do Partido dos Trabalhadores, prefeita da cidade de Pavão, no Vale do Mucuri, onde eu nasci. E eu queria dizer duas coisas. Um, é pensa num deputado triste em ver o Estado a cada dia mais sendo colocado à venda. Mas, por outro lado, pensa num deputado feliz, quando eu vejo a deputada Leninha já logar aqui e dizer desse requerimento de todos os parlamentares aqui, pensa num deputado feliz, hoje eu estou como líder da minoria, em ter uma bancada dessa. Nós somos minoria, é verdade, mas muito aguerridos. Olha os deputados que estão aqui presentes. Sobretudo, é muito bom ver cada vez mais mulheres presentes nesses espaços. Então, estar ao lado, Lohana, de vocês, de todo o nosso bloco, de toda a nossa bancada, mais esse companheiro de luta que chegou aqui, me faz um deputado feliz. Ver todos e todas vocês, aguerridos no dia a dia, chegam aqui, o outro tem que sair, eu vou terminar a minha fala aqui, eu tenho que ir para a comissão, que eu sou vice-presidente, da repactuação de Mariana, que estamos aí dialogando sobre a questão do crime de Mariana. E aí eu tenho que ir lá, acho que o deputado Leleto também tem que ir lá, se não já saiu aí, acho que tem que ir lá para votar nos requerimentos, e depois a gente torna a voltar para cá. Isso é uma dinâmica. Ontem eu estava aqui na audiência, a deputada Beatriz chegou, vai para outra, somos minoria sim, em números, mas nós temos conseguido travar essa pauta aqui, nessa casa, e isso me faz feliz. Isso me faz feliz, enquanto uma parlamentar, um parlamentar, está num canto, ou na outra, porque é preciso isso. E muitos nos procuram, perguntando, o que nós podemos fazer? E eu quero devolver essa fala a vocês, e vocês, e cada um de vocês, o que podem fazer? Para que nós possamos barrar, professor Cleito, esse processo de venda do Estado, de entrega. Venda, eu não digo nem venda, não, é de entregar mesmo, porque, às vezes, venda, você faz um bom negócio, na venda, no interior, a gente tem as vendas, as mercearias, supermercado, mas a gente chamava muito de venda, vai ali na venda comprar algo. É um bom negócio, que a gente vê prosperar no dia a dia, aqui não, é entrega mesmo do Estado. É um governador que cresceu no mundo dos negócios, abrindo lojas, e antigamente, a loja dele chamava-se Eletro Zema. Ele tirou o eletro, acho que ele não gosta da questão de eletricidade mesmo, sabe? Só vender os aparelhos para consumir eletricidade, mas acho que ele não gosta dessa coisa do eletro, sabe? Ele tirou, hoje só chama Zema, a questão de personificar, só se chama Zema, loja Zema. Não sei se vocês se lembram, ela é loja Eletro Zema. E, de uma vez só, ele quer varrer, ele quer dar um golpe, de uma vez só, em tudo que representa o poder popular. Primeiro, o povo. Então, ele quer acabar com o referendo. Ele não quer que o povo dize que a empresa do povo tem que continuar pública, do povo, tem que continuar servindo ao povo. E nós devemos usar esse espaço para dizer a quem está nos ouvindo em casa. Hoje, muitos hospitais filantrópicos têm a sua conta de luz ali, deve a CEMIG. Ó, você que está em casa, a CEMIG não corta a luz do hospital filantrópico, não. Agora, quer ver quando for privatizada, totalmente privatizada, viu? Então, pode faltar a cirurgia, pode faltar a consulta, é bom você que está em casa se alertar disso. A água da Copasa nas instituições filantrópicas, no terceiro setor, então, é bom você se lembrar disso. e, além disso, o papel fundamental que a CEMIG tem que ter essa questão social. E não bastasse ele querer dar o golpe no povo, ele quer dar no parlamento. Diz que tem maioria, mas quer chegar no parlamento e dizer, ó, não precisamos de três quintos, só maioria simples. Ou seja, em uma tacada só no APEC, ele quer dizer ao povo que o povo não tem direito de opinar e dizer ao parlamento que foi escolhido pelo povo que também não tem direito. e ele que diz que tem maioria. Então, eu quero cumprimentar a deputada que está presidindo essa sessão. Parabéns pelo seu trabalho nessa casa, viu? Uma deputada jovem, aguerrida, que chegou a essa casa antes de chegar, já dizia por que estava vindo para cá. Eu conheci a deputada Lohana ainda em vídeos que ela postava, que os meus filhos chegavam e me mostravam. Então, antes dela chegar, ela já dizia por que vinha para cá. Então, Vossa Excelência, assim como o professor Cleito aqui também, a deputada Leninha, Leleco, Beatriz, Ana Paula aqui, que é parceira minha, principalmente na luta em relação às crianças e adolescentes. Eu sou um deputado feliz de estar líder dessa minoria. Somos minoria em número, mas somos maioria na luta e aguerridos, mas precisamos de vocês. Um beijo no coração de todos e todas. Obrigada, deputado Dr. Jean. Sempre um prazer te ouvir, estar na luta do seu lado e ser liderada pelo senhor como líder da minoria. Gostaria de passar a palavra para o deputado professor Cleito para a sua saudação inicial. Tira, tira. Acho que vai ser mais fácil aqui. Perdão, perdão. Fiquei emocionada aqui. Desculpa, deputado. Só água. Salvou o caderno aí, né? Bom dia. Na pessoa da deputada Lohana, eu quero cumprimentar os demais deputados e deputadas que se encontram aqui nessa mesa. Parabenizando a deputada por essa iniciativa, assim como a deputada Beatriz, já na sexta-feira também tinha convocado uma audiência pública para debatermos esse mesmo tema. Eu gostaria, inclusive, de propor aos deputados que nós apresentássemos um requerimento para que esse tema fosse discutido e debatido na Comissão de Minas e Energia. Nós não podemos deixar de debater, de discutir esse tema na Comissão de Minas e Energia. não é porque a Comissão de Minas e Energia tem a presença de alguns deputados que nós sabemos que são favoráveis a essa temática, à privatização da empresa, que nós não levaremos esse debate que nessa comissão é uma comissão onde nós poderemos fazer também uma análise um tanto quanto mais técnica. Eu quero cumprimentar e, em nome dele, eu quero saudar todos aqueles que estão na mesa, aqueles que estão de forma remota, ao nosso grande mestre, professor, essa figura humana, ímpar e um dos maiores nomes da história da CEMIG. É uma honra poder compor a mesa com o senhor, doutor Aloysio Vasconcelos, toda a minha reverência, minha homenagem. Muito obrigado por aceitar esse convite. peço uma salva de palmas. Porque é muito triste você olhar para a CEMIG, Emerson, e ver que a CEMIG teve Aloysio Vasconcelos e hoje é presidida por Reinaldo Pazanese. Como é triste ver o que aconteceu com a companhia. Assim como é triste você olhar para a história de Minas Gerais, para a história da CEMIG criada por Juscelino Kubitschek e hoje o nosso Estado que é governado não por um estadista, mas por um mascate, um vendedor que quer acabar com o patrimônio do nosso Estado. Mas é para isso que nós estamos aqui. E eu gostaria, deputada Lohana, de retomar algumas coisas aqui recentes para que nós cheguemos à discussão que permeia e fundamenta essa nossa audiência pública. Eu dizia na sexta-feira que o que nós estamos discutindo aqui em Minas Gerais se insere dentro de um contexto muito mais amplo, dentro de um contexto bem maior. Em 2008, nós tivemos uma crise econômica que faz com que o capitalismo ele se desloque e ele passe a ser um capitalismo diferente daquele que nós estávamos acostumados a ver. Nós entramos no que o Schigler, o Tomar Piquetti, o professor Ladislau Dombor aqui no Brasil chama de a era do capital improdutivo. Que é quando o capital especulativo ele assume um protagonismo no lugar do capital produtivo. Haja vista o que aconteceu recentemente quando o governo federal, o governo do presidente Lula, anuncia esse escândalo dos offshorts e também das aplicações econômicas fora do país que é uma maneira de se driblar a questão tributária fiscal no país. só que tem um momento em que o capital improdutivo ele precisa dar respostas e você precisa fazer aplicação porque senão doutora Luiz esse capital ele se esvai ele não tem uma uma permanência uma longa permanência que os franceses chamam de uma longa duração. O que que começou a acontecer? Sobretudo a partir de 2016 esses grandes investidores que se deslocaram para o capital improdutivo guardando reservas grandes reservas nos chamados paraísos fiscais perceberam que precisavam então investir em algo e começam a olhar para o setor energético para o setor setor de petróleo de energia dos países periféricos principalmente dos países emergentes se a gente olhar o que aconteceu com a Petrobras se a gente olhar a tentativa do que ocorreu com a petrolífera mexicana que diga de passagem foi reestatizada pelo Juan Manuel Lopes Obrador na verdade a Semig e a Copasa se encontram nesse bojo quando a gente fala por exemplo doutora Luizio da privatização da Eletrobras a privatização da Eletrobras não é apenas a privatização do setor energético é a privatização de um minério porque nós não podemos esquecer que água é minério e que a Eletrobras não só toma conta do setor energético mas ela toma conta também dos grandes reservatórios do país onde se encontra essa grande riqueza e o domínio dos rios que eu ia chegar no domínio dos rios e das grandes bacias é aí meu amigo Alexandre Eringer grande batalhador pela causa que nós temos o partido novo que nós sabemos qual é o discurso utilizando de Minas Gerais como um local privilegiado para se render aos grandes interesses do capital improdutivo do capital especulativo e aí começam a atacar exatamente os setores que são os setores estratégicos de soberania do povo mineiro porque nós estamos discutindo aqui Copasa estamos discutindo aqui a Semig mas é bom lembrar que nós temos a joia da coroa que infelizmente não se enquadra na nossa constituição que é a Codemic é o que eu chamo de joia da coroa e aí tanto com a Semig quanto com a Copasa começam um processo de desidratação e esse processo de desidratação com o sucateamento dos serviços quem não estava aqui na sexta-feira eu quero retomar o que nós investigamos na CPI da Semig a qual eu e a deputada Beatriz que se encontra aqui na mesa fizemos parte eu tive acesso deputada Lohana deputada Ana Paula Siqueira a uma apresentação que foi feita em fevereiro de 2019 portanto um mês após Romeu Zema tomar posse como governador do estado entretanto mesmo antes de tomar posse em determinados escritórios aqui de pessoas ligadas ao partido novo em Minas Gerais já se faziam reuniões e eu tenho todas as provas que isso acontecia para como iriam preparar para a privatização da Semig só que a incompetência dessas pessoas não sabendo como lidar com a Assembleia de Minas sobretudo e com a Constituição Mineira levou a Semig a contratar a Boston Group que é uma consultoria internacional que fez todo o estudo necessário como na apresentação de fevereiro o título dizia como tornar a Semig privatizada quem não teve acesso a essa apresentação eu posso disponibilizar depois para os senhores e para as senhoras para verem o absurdo do que foi ali traçado a primeira coisa era quebrar Alexandre doutor Aluísio a coluna cervical da Semig que seria qual? Substituir servidores de carreira em gerências em superintendências em diretorias por homens do mercado por homens do mercado segunda estratégia é transferir o escritório da Semig de Belo Horizonte para São Paulo e tentaram fazer isso inclusive alugando uma sala aliás quase que um andar inteiro no shopping Eldorado isso só não se concretizou porque tivemos a CPI tinha lá como plano estratégico desidratar a empresa a partir da venda de seus ativos eu desculpa me alongar deputado porque eu acho que eu não vou conseguir aqui voltar mas é preciso a gente situar as pessoas nessa nessa questão e nesse aspecto e aí eu conto para vocês como que era a estratégia de desidratação a Semig ela possuía a maioria das ações na Light e através da Light ela tinha também o controle das ações na Renova e aí naquela reunião a Boston então aconselha a venda da Renova depois nós tivemos acesso também doutora Luísio amigos e amigas que aqui se encontram é quais eram as estratégias de venda da Renova e aí é interessante só abrir um parênteses que tanto a Renova quanto a Light são empresas que foram adquiridas mediante um projeto de poder de Aécio Neves que queria expandir a influência da Semig para outros estados inclusive colocando à frente da Renova e à frente da Light parentes de grandes nomes da mídia nacional para falarem bem dele para falarem bem do plano que foi implantado aqui em Minas Gerais o famoso choque de gestão que na verdade o tempo mostrou que era um choque de indigestão fecha parênteses nas apresentações que a Boston fez nas sete alternativas que foram dadas para comercialização da Renova não tinha a que foi feita para a venda que se concretizou a venda da Renova por um real um real pasmem os senhores e as senhoras um real ninguém da imprensa mineira noticiou isso ninguém foi atrás disso e detalhe quem comprou por um real vendeu recentemente por novecentos milhões isso por si só tinha que dar cadeia para quem fez isso com a Light então Tardelli com a Light então se vende a participação da Semig quando as ações estavam em doze reais e tivemos a oportunidade de vender quando as ações estavam em vinte e seis reais e setenta centavos então um crime de lesa pátria um crime contra o povo mineiro e aí quem tem acompanhado o que tem acontecido com a Light apesar de toda a crise mas mesmo assim ela ainda se mostra rentável mas detalhe naquele momento de comercialização da Light nós tivemos como grande comprador Eduardo César Coelho histórico tesoureiro do partido conhecido como PSDB aliado de Romeu Zema aqui no estado é tanta coisa que a gente poderia colocar aqui só não vender a Taesa a joia da coroa da Semig porque nós fizemos a denúncia aqui e aí de repente se faz uma pesquisa em Minas Gerais e essa pesquisa foi contratada pela Semig para perceber o que que o mineiro sentia em relação a proposta de privatização há uma divisão o mineiro não sabe muito bem se ele é a favor ou se ele é contra mas sim eu já vou então encerrar deputado mas é porque o raciocínio aqui é longo eu tenho muita história para contar aqui mas tudo bem que é um assunto perdão gente é porque eu não sei se eu vou voltar aqui não eu sei que tem muita gente para falar eu já vou eu já vou encerrar eu já passo a palavra para a deputada Lohana porque eu acho que o contexto aqui para a gente chegar precisava fazer aqui todo um histórico mas tranquilo obrigado obrigada deputado professor Cleiton passo a palavra para a sua saudação a deputada Ana Paula Siqueira bom dia a todas bom dia a todos gente hoje é uma manhã mais uma manhã muito importante aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu quero cumprimentar cada um e cada um de vocês que está aqui conosco hoje para fazer a discussão com profundidade com análise técnica com profissionais capacitados qualificados na análise das duas empresas que estão em foco da nossa discussão aqui hoje tanto a Copasa como a Semig eu sou deputada estadual Ana Paula Siqueira também sou coautora desse requerimento para nós é extremamente importante peço licença aqui aos colegas deputados um minutinho presidenta por favor é muito importante que nós possamos debater esse assunto aqui além de vocês que estão conosco essa audiência está sendo transmitida depois ela fica gravada para que muitos mineiros e mineiras possam também acompanhar essa discussão nós estamos tratando aqui de algo muito sério nós estamos tratando de atendimento básico e essencial a nossa população que é o serviço de energia e de água esses são direitos constitucionais da nossa população infelizmente o governo do estado de Minas Gerais ele consegue distorcer muitas as informações pelo grande poderio econômico que ele tem que o grupo de apoiadores tem que os interessados na venda das empresas tem para tentar enganar a nossa população então é muito importante a nossa audiência aqui hoje e nós estamos contando aqui com especialistas qualificados queria destacar aqui nós temos a presença do Murilo Valadares que é quem acompanhou muito dessa história inclusive aqui em Belo Horizonte destacar também a presença do João Bosco que também tem uma experiência riquíssima na Copasa o Aloysio que está aqui conosco vai poder também trazer em muitos detalhes as questões ligadas a Semig o Eduardo do Sindago Emerson Jefferson Carlos Gessé Esteliano enfim são pessoas que estão na convivência com essas empresas e vão poder tecer aqui em detalhes números o quanto essas empresas são importantes o quanto atende o quanto arrecada nós estamos falando de duas empresas muito rentáveis para o nosso estado empresas que geram lucro porém esse lucro não está sendo reinvestido no atendimento da nossa população isso é um ponto que a nossa população precisa compreender porque o governo Zema ele distorce as informações então ele fala com a população que as empresas são muito ruins ele tem uma capacidade de desgastar a imagem dessas empresas para que a população pense que a empresa é ruim então hoje se a gente fizer uma pergunta aí na rua o que você acha da Copasa da Semig muitas pessoas as que mais vão ficar prejudicadas caso a privatização avance elas vão falar que tem que trocar que tem que substituir porque ele está fazendo uma campanha de desgaste dessas empresas todos nós aqui a hora que nós vamos vender um bem nosso a gente cuida do bem a hora que o pessoal vai vender carro passa até pretinho nas rodas não é assim vai pintar a casa dar um retoque no portão e o governo Zema não o governo Zema queima a imagem dessas empresas para tentar dibrar aquilo que ele quer derrubar agora com força de uma PEC que é o referendo popular então é muito importante estarmos aqui é muito importante tudo que vai ser dito que vai ficar registrado aqui nos canais da Assembleia porque nós precisamos que a nossa população se apropie dessa discussão que é algo que vai impactar diretamente a vida da nossa população eu queria fazer aqui só alguns pontos de forma bem breve primeiro água não é mercadoria e nós não podemos admitir governos que querem tratar água como mercadoria saneamento básico é algo fundamental para garantir da saúde da nossa população hoje vários dados mostram especialmente no que diz respeito às crianças eu coordeno a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e adolescentes com o doutor Jean nós sabemos que boa parte das doenças das crianças estão ligadas às questões de saneamento básico além de comprometer a saúde das pessoas aumenta o custo do SUS então saneamento básico também entra nessa discussão aqui da Copasa queria destacar também que às vezes as pessoas não entendem muito o que é a privatização o impacto da privatização então eu também quero pedir para vocês aqui nos ajudar a ecoar nós precisamos fazer a nossa população compreender aqui não é um trabalho apenas de um importante bloco de oposição aqui é um trabalho de deputados e deputadas comprometidas com o direito da nossa população então gente as pessoas falam assim ah mas não tem problema privatizar tem sim a empresa Vale do Rio Doce nós temos esses episódios terríveis desses crimes porque a Vale deixou de ser uma empresa pública e passou a ser uma empresa privada é quando a gente entende que o lucro é muito mais importante do que centenas de vida e do que o nosso meio ambiente para quem ainda também não consegue compreender e é uma enganação o governo falar que vai melhorar o serviço privatização significa aumento das contas e diminuição da qualidade do serviço para quem não sabe a gente pode explicar a telefonia também há pouco tempo não era privatizada no Brasil foi privatizada vai lá no Procon e vê quem lidera o ranking das reclamações no Procon as empresas de telefonia depois que foram privatizadas nós estamos falando de algo muito sério que vai impactar diretamente a vida da nossa população e eu queria aqui reafirmar para vocês o nosso compromisso do nosso bloco nós estamos fazendo várias audiências públicas na legislatura passada presidenta nós fizemos inclusive uma audiência na comissão em defesa dos direitos da mulher para discutir os impactos de uma privatização na perspectiva das mulheres e foi assim muito impactante ouvir engenheiras sanitaristas especialistas na área da saúde pública dizendo o quanto isso vai impactar e o quanto isso vai piorar a vida das mulheres porque lá nas zonas rurais gente os homens saem para a coleta do café quem fica em casa é a mulher que vai ter que andar quilômetros e quilômetros buscando água para poder cuidar das suas crianças então ao permitirmos isso nós estamos pactuando com o aumento da desigualdade social e com a diminuição do direito da nossa população é por isso que nós vamos fazer tantas e várias audiências em muitas comissões para garantir que a nossa população esteja esclarecida e que a gente não permita a aprovação desse projeto aqui o bloco democracia e luta tem esse compromisso agora nós precisamos de vocês para convencer os demais colegas deputados para chamar a atenção dos outros colegas deputados que também foram eleitos para representar a nossa população e para cuidar dos nossos bens dos bens que pertencem a cada um de nós e eles precisam ser alertados e convocados por vocês para estarem conosco nessa luta permitir privatização especialmente de água e energia é piorar a vida especialmente dos mais pobres daqueles que estão nas periferias vilas favelas e zonas rurais alguém aqui eu tenho certeza vai falar para a gente sobre subsídio cruzado que é utilizado na Copasa para garantir o atendimento àquelas regiões que menos rendem para a empresa isso é muito importante e se privatizar não terá tá bom contem com a gente vamos juntos essa luta é de todos nós obrigada presidente obrigada deputada Ana Paula antes de passar a palavra para o deputado Ricardo Campos que solicitou já que no início ele tinha feito apenas o rito regimental gostaria de explicar aos senhores que eu pedi para o deputado professor Clayton nosso companheiro de bloco companheiro de partido verde amigo nessa casa para concluir sua fala porque nós temos uma lista de convidados da mais alta categoria uma lista de convidados com capacidade de explicar para todos nós inclusive nós deputados que temos muito a aprender mas para o povo mineiro que acompanha a TV Assembleia a seriedade dos temas que nós estamos tratando aqui hoje e eu estou pessoalmente muito ansiosa para ouvir cada um deles eu acredito que vocês também estão né então foi por isso para que a gente concentre o nosso tempo nessa manhã ouvindo e aprendendo com os nossos convidados então eu passo a palavra para o deputado achei importante dessa explicação aqui passo a palavra para o deputado Ricardo Campos Obrigado mais uma vez deputada Lohana e nós sabemos que dentro do arcabouço do debate democrático é assim mesmo gente nós queremos expor muito a nossa opinião e muitas vezes não é possível no tempo todo porque nós estamos aqui para debater e principalmente ouvir né os especialistas ouvir a população que são quem nos dá o direito de ter a voz aqui então eu quero aqui ser breve porque eu quero também muito ouvir né as considerações de todos os técnicos aqui e poder aprofundar o debate no interior quero saudar o prefeito Marcão saudar o meu amigo vereador Genil de Serranópolis de Minas né que estão lá no dia a dia sofrendo com a falta dos serviços não efetivados pela Copasa e nós sabemos que não é culpa dos nossos valorosos copasianos é a falta de investimento que a empresa deixa de efetivar na ponta saudar aqui o meu amigo Félix né através dele junto com o Eduardo todos os copasianos e eu Lohana que tive a oportunidade de ter estado por um ano e meio na Copasa tive uma oportunidade de aprender muito sobre saneamento na prática conferindo lá as etes as etas a qualidade de água sabendo que o trabalho que não é executado nos serviços dos municípios é meramente pelo fato de que a Copasa em função do governo que tem prioriza dinheiro no bolso de banqueiros e investidores em detrimento da população e aí nós propusemos aqui né o governador ele quer abrir aí um arcabouço fiscal para poder beneficiar as locadoras aliadas ao seu governo e em detrimento prejudicar o povo né com a inserção de mais impostos em vários itens do dia a dia do nosso cidadão então nós propusemos aqui também uma emenda na lei que está tramitando no projeto de lei que está tramitando nessa casa onde o governador quer criar mais impostos nós estamos propondo o contrário propondo que o governador isente né os hospitais isente as entidades filantrópicas do ICMS né onde é um dos principais faturamentos que o estado tem nas contas de água nas contas de luz que isente essas entidades da tributação do ICMS para que elas possam ter uma condição de qualidade de atendimento melhor na saúde no serviço social e mais ainda estamos propondo aqui deputado Lohana e vou pedir o apoio de todos os deputados do bloco e dos demais deputados dessa casa na mesma proposição que o deputado que o governador quer aprovar o aumento de impostos do estado propondo aqui uma emenda para que o estado invista no mínimo 60% do lucro líquido das suas companhias de energia e água em revestimento de serviços então nós queremos garantir mais serviços mais qualidade de trabalho para os empregados e esse debate é muito importante mas falar aqui gente dessa proposta que o governador quer trazer que é de acabar com a possibilidade de um referendo para quando se discutir uma privatização da Semig e da Copasa não há de se falar nada se não envolver a população e aí eu tenho falado muito com os nossos prefeitos com os nossos vereadores com as nossas lideranças e aí João em seu nome quero saudar todos os colaboradores que farão o debate aqui hoje esse debate tem que sair do parlamento esse debate tem que sair do ar-condicionado e tem que ir para as ruas e aí nós que estamos no dia a dia nas comunidades rurais nos bairros nas cidades temos que ser difundores dessa nossa iniciativa de junto com o Sindagua junto com o Sindeletro e junto com todos os parlamentares que defendem as estatais do povo levar para a população esse entendimento nós sabemos que a força do povo é que faz com que os parlamentares se manifestem aqui e aí eu quero aqui só concluir deputado Lohana eu sou membro do bloco democracia e luta na comissão de minas e energia porque eu acredito na capacidade da Copasa em levar serviço de saneamento e água e esgoto para todo o grotão do estado de Minas Gerais para o povo que mais precisa eu acredito eu acredito que é possível a CEMIG colocar a luz de graça para a população que precisa porque há fundos que subsidiam esse equipamento e lá na comissão de minas e energia nós temos sido uma andorinha uma andorinha que tem pautado mais 38 requerimentos cobrando da CEMIG cobrando da Copasa posicionamentos concretos sobre os programas que deveriam ser executados e não estão sendo como o programa universaliza mais que deveria ter levado água para todos os distritos de concessões já assinadas pela Copasa há mais de 20 anos e que com apenas 300 milhões de reais levariam água para todos os nossos distritos 300 milhões de reais levaria água de qualidade da Copasa para todos os distritos de Minas Gerais em função disso em detrimento disso 890 milhões de reais foi o faturamento foi o lucro líquido da Copasa no ano passado e aí a Copasa vira para o prefeito e fala prefeito Marcão sua comunidade lá de Grotear ou lá qualquer canto que seja do município até 2030 que vai ter água não dá gente quem precisa de água de qualidade e a companhia com lucros dos habitantes não pode esperar mais 10 anos para ter aquilo que é direito dele hoje então nós estamos aqui hoje também para trazer isso na Comissão de Minas e Energia nós temos cobrado audiências públicas para que nós possamos debater com o presidente da Copasa com o presidente da Semig tudo isso que não é feito e aí como eu disse lá o Andorinha não faz verão mas aí nós tomamos a iniciativa que tudo aquilo que a Comissão de Minas e Energia não quis debater nós estamos trazendo para a Comissão de Participação Popular onde nós estamos aqui como vice-presidente e hoje acolhendo o requerimento da deputada Lohana iremos iniciar uma série de debates Lohana foi bem colocado nós não iremos cansar de fazer o debate com a sociedade para podermos trazer aqui um conjunto de propostas para trazer para a sociedade o que é melhor para o nosso povo e o melhor para o nosso povo não é privatizar é uma Copasa valorizando seus servidores valorizando os empregados e mais ainda uma Semig forte para atender quem mais precisa muito obrigado deputada Obrigada deputado Ricardo queria registrar a presença do deputado Alencar da Silveira Júnior deputado delegado Cristiano e passar a palavra para o deputado Alencar para fazer sua saudação 30 segundos é parabenizar eu acho que essa mesa tem aqui autoridades que conhecem e sabem e viveu o que é Semig o que é Copasa o que é o governo eu quero parabenizar lembrar que o seguinte coisa de é uma coisa que a gente não pode aceitar esse fim do referendo eu votei nos anos passados para a gente ter o referendo como é que a gente vota agora para tirar não pode acho que não pode essa é uma opinião eu acho que a população sabe principalmente com seus representantes o que é bom e o que não é e entendo que Semig bem administrada gente eu queria ela para mim eu queria ela para mim agora eu vou contar para vocês o seguinte se administrar com seriedade a Semig dá dinheiro e dá muito dinheiro para esse estado Copasa apesar de todos estão sucateando Copasa da mesma forma eu acho que o que dá dinheiro não tem que privatizar o que não dá vamos privatizar vamos passar para os outros agora o que dá tem que segurar e dar essa condição de que a gente volte a ter a melhor energia do Brasil que é a energia da Semig e mandando um recado para o pessoal da Semig o que tem de energia limpa precisa ser ligada e não liga é brincadeira o que tem de a gente tem que sabê-lo e aí eu vou ficar aqui vou deixar falar com o Cleiton o que está acontecendo na Semig e o Gil Pereira está tentando descobrir o que liga de uns e não liga de outros o negócio está meio esquisito naquela Semig viu gente o Gil não como é que é o Gil não estou falando do Gil porque o Gil está mais no setor da energia limpa os governistas estão segurando tudo aqui ó mas a gente tem que lembrar o seguinte estão ligando de alguns e não estão ligando de outros agora nós queremos saber o porquê mas parabéns a Rolanda a Rolanda todo mundo obrigada deputado vamos então começar o nosso debate nosso primeiro painel que fala um pouco sobre o serviço público e como que a gente pode trabalhar o serviço público em Minas Gerais para conseguir fazer com que ele entregue o máximo de potencial e não sucateá-lo como um cupim então para a sua fala eu convido o professor Gessé Souza da Universidade Federal da BC que muito nos honra com a sua presença remota para poder fazer a exposição cujo tema é a revalorização do Estado no pós-neoliberalismo e pós-pandemia onde e para quem fazer políticas públicas obrigada professor por ter aguardado e bem-vindo para o nosso debate ele está participando remotamente viu pessoal então vai ser exibido na televisão bom dia eu gostaria antes de tudo agradecer esse convite e gostaria também de cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas que estão no recinto e todos os outros participantes que estão nos ouvindo eu não estou no meu escritório enfim eu estou em uma viagem ou em um quarto de hotel eu peço desculpas aí pela enfim eu tenho outra no meu escritório muito mais razoável eu acho que a minha contribuição aqui ela é a que vão ter certamente pessoas que vão poder comentar os casos de cada uma das empresas que estão muito melhor do que eu o que eu acho que posso fazer aqui é uma contextualização histórica desse tema a partir de quando o capitalismo que é isso que a gente está falando agora decide atacar as empresas públicas é muito importante a gente ver pessoal que a gente tinha até 1980 é uma forma de capitalismo que a gente chamaria de capitalismo indústria trial ou seja você produz automóveis roupas etc etc e os serviços públicos ou seja os serviços de necessidade saúde educação previdência e obviamente os serviços essenciais básicos de água lúdios etc e saneamento básico ficaria a cargo do Estado o que é um ótimo negócio para as empresas já porque ela não tem que investir dinheiro no transporte na água etc dos seus trabalhadores mas a gente vai ter uma mudança que é muito importante a partir dos anos 80 e 90 são duas mudanças aqui que são fundamentais a gente vai passar de um capitalismo industrial para um capitalismo financeiro uma das mudanças importantes aí é que você não vai ter mais a pessoa quer dizer que tem uma que tem uma empresa familiar que se passa de pai para filho etc e que você tem um sonho uma responsabilidade com essa empresa entende isso é extremamente importante a gente vai ver alguns casos de como isso se perdeu e no capitalismo financeiro a gente perde essa pessoalidade das empresas em nome de uma associação de acionistas que é completamente impessoal que não tem nenhuma responsabilidade nessa empresa e que o único critério eu repito o único critério é a rentabilidade dessas novas empresas isso gera o que? isso gera coisas como tem um filme sobre a Boeing que é muito ilustrativo acho que é na Netflix que é muito importante mostra como esse processo tem dado ou seja a Boeing era conhecida inclusive como uma empresa que fazia aviões seguros etc que tinha um enorme cuidado com os seus produtos etc aí você tem você teve alguns anos atrás a fabricação de um avião que ele fingia ser novo e não era e tinha uma série de problemas era o Max o Max 800 que chegou a cair cinco vezes no mundo até que essa produção fosse enfim fosse cessada isso mostra o que? isso mostra que o CEO foi levado a maquiar as necessidades de segurança do avião em ou seja pondo em risco a vida de passageiros isso mostra a a pressão que se exige de um CEO para produzir lucro a mesma enfim a mesma ocasião surge também com a Vale do Rio com a com a Vale né como vocês sabem muito muito bem que fez cálculos econômicos né de que seria melhor por as populações em risco do que cuidar da sua segurança um cálculo monetário é isso que está em jogo um cálculo apenas monetário né isso foi ligado a que? isso foi ligado a um outro aspecto que é fundamental que é a privatização anterior da imprensa isso é fundamental né porque para você elogiar a privatização você tem que imbecilizar a população né o que é imbecilizar a população quer dizer as pessoas nascem inteligentes nós setelos humanos somos extremamente inteligentes né existe inclusive pouca diferença entre a inteligência entre um indivíduo e outro mas você pode fazer com que indivíduos inteligentes ajam como imbecil o que é imbecil? imbecil é aquele que não percebe qual é o seu melhor interesse né e para isso você tem que ter o que? tem que ter o domínio da informação o domínio do debate público né em que você vai fazer como já vários aqui levantaram antes de mim né ou seja você vai sucatear a empresa você vai montar uma propaganda ruim etc ou seja é fundamental é fundamental né que você privatize a imprensa o debate não haja multiplicidade de opiniões e que uma uma única opinião seja ouvida como a única que é razoável quem nunca ouviu que a gente precisa privatizar alguma coisa que vai ficar muito melhor isso jamais aconteceu não tem um caso desse eu não consigo lembrar de um único caso onde isso foi verdadeiro mas no nosso caso no nosso país a gente ainda tem pessoal um outro aspecto que ainda faz com que essa questão fique ainda mais difícil que é o fato de que a elite brasileira né é junto com a sua imprensa junto com os seus intelectuais montaram né uma uma espécie de armadilha para a população que é jogar a culpa do atraso né ou seja um país rico um país rico com uma população pobre 80% da população brasileira é pobre né você tem uma 20% aí de uma classe média que tem um padrão europeu americano etc uma elite ínfima não mais do que 200 mil pessoas e você tem 80% de pessoas pobres como é como é como é como é como é você consegue legitimar isso como é que você consegue convencer as pessoas tá é que elas são pobres no país rico tá a única saída que você tem é de culpar a vítima culpar o povo isso é que foi inventado né é a noção de que é o atraso a pobreza é produzida pela corrupção tá todos os grandes pensadores é enfim tocaram nessa questão com algumas pouquíssimas decepções né como clave etc né mas isso foi ensinado em todas as universidades isso foi irradiado bombardeado por pela imprensa falada televisiva etc etc durante os últimos 100 anos que a culpa do atraso é a corrupção no estado né isso é falso né isso é falso porque a grande corrupção está fora do estado obviamente a elite econômica que é quem corrompe né mas isso nunca sai ninguém chama de corrupção né esse aqui é o dado fundamental né não se chama de corrupção o que a elite faz né é feito você transforma em grande negócio etc etc você empobrece uma sociedade como um todo etc e sai na capa de uma indivídua como um grande negociante né esse essa enganação essa manipulação ela é fundamental porque a gente não é porque sem isso você não tem anuência para esse tipo de projeto né ou seja essa construção de que a corrupção e portanto o povo que apoia políticos né no fundo a ideia é olha nós não temos jeito o país tem esses o país é pobre porque é um povo de corruptos isso foi dito isso é dito por todas as pessoas que elegem corruptos né ou seja então você já criminaliza a política né e você criminaliza o voto popular com uma com uma única ideia uma ideia que é falsa obviamente existe a corrupção na política ou com a o orçamento secreto etc etc mas quer dizer na política o político que é lacaio do poder econômico ele simplesmente recebe a mala de dinheiro como a gente viu com o Temer como a gente viu com com a Aécio Neves etc ou seja a política ela é um intermediário na corrupção que é produzida pela elite econômica esse fato é fundamental por que eu digo isso ora porque aí você já tem uma imprensa privatizada entre nós não nos anos 80 e 90 como foi na Europa e na América do Norte mas já desde o seu início tem um livro muito interessante do Fernando de Moraes sobre Chateaubriand que era uma grande figura da imprensa nos anos 50 etc que a grande questão das rusgas dele com Getúlio Vargas era exatamente que ele era o que? Ele era o grande advogado de privatizar as empresas públicas que tinham sido recém montadas etc e que a gente vai recuperar isso também em outras presidências como Lula Dilma etc que quis montar juros que não fossem escorchantes essa forma de corrupção as duas grandes formas de corrupção do capitalismo nacional é uma dívida pública que sequer foi auditada que tem juros escorchantes ou seja uma extraordinária expropriação do trabalho coletivo em nome de uma meia dúzia de pessoas isso é corrupção isso é assalto o nome disso é roubo quem rouba o Brasil é a elite econômica brasileira especialmente por trás dos bancos isso é assalto não tem nenhum outro nome o público não percebe isso porque o público não recebe informações fidedignas nós seres humanos somos montados por ideias quase nunca a gente pensa nisso a gente imagina que as ideias se criam espontaneamente não é verdade nós somos dominados pelas ideias que são hegemônicas as únicas que a gente recebe é no contexto como no atual então você tem aí ao lado da dívida pública a outra forma de assalto é a privatização e a privatização isso eu acho que é um ponto fundamental nesse debate aqui porque não é uma questão que é mais eficiente ou não isso aí é um roubo é isso que tem que ser isso tem que ser dito ou seja a corrupção entre nós jamais foi no Estado porque o mecanismo de poder mais importante é ele se tornar invisível ou seja é a corrupção real que no fundo é de uma elite improdutiva ela não ela não produz mais automóveis roupas etc ela não faz nada ela só especula ela especula com os títulos da dívida pública e ela especula com o que? com o assalto ao patrimônio público o que o governador Zema está fazendo é exatamente ele é o que? ele é um intermediário dessa elite econômica que manda nele e essa elite por sua vez é intermediária de enfim do mercado financeiro internacional especialmente dos grandes bancos americanos ou seja então esse mecanismo é extremamente importante essa associação entre assalto ao poder público e uma imprensa sem nenhuma pluralidade onde as ideias não são discutidas e as pessoas são imbecilizadas a partir eu acho que o tema principal é acusar privatização de corrupção isso é corrupção não é porque os jornais não dizem isso que deixa de ser esse é o fato você expropia as pessoas ao manipulá-las ao imbecilizá-las ao retirar acesso a conhecimento e a informação e o que o governador Zemo está fazendo exatamente ele está levando à frente esse processo de assalto de roubo que a elite econômica faz há 500 anos com o povo brasileiro eu agradeço a vocês a atenção e um ótimo dia e tomara que vocês tenham sucesso nisso professor muito obrigada pela sua contribuição foi de muito valor eu fiz várias anotações enquanto te ouvia eu convido agora para sua contribuição o Esteliano Pereira da FRUZ para debater um pouquinho conosco sobre o tema atual luta pela preservação do serviço público no Brasil Celiano bem-vindo a palavra é sua pode pegar esse microfone bom dia a todas a todos antes de mais nada apresenta a deputada Lohana eu queria dizer do orgulho e a honra que estou tendo de estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais esta casa que por DNA tem o seu DNA progressista não precisa nem contar as histórias de tantas pessoas homens e mulheres que passaram aqui por essa casa por esse estado que foram exemplo para o país também para o mundo então para mim é um orgulho estar aqui debatendo a causa pública a causa pública acho que isso é muito importante para mim e para todos que estão aqui presentes que estão nos ouvindo pelas redes sociais pelas redes sociais pelo Youtube pelas comunicações todas até se me permitir deputada eu queria me apresentar de forma para aquelas pessoas que tenham dificuldade ou deficiência visual possam entender meu nome é Esteliano eu sou presidente da Federação Interestadual dos Urbanitários tenho cabelo castanho barba desalinhada estou de camisa azul e agora estou sem óculos e tenho dificuldade de fala tenho dificuldade de dicção segundo alguns mestres falaram que eu tenho taclariquia gago mas na hora de defender a gente fala na hora que a gente tem uma causa que não é a nossa a gente consegue falar se expressar e não é isso que vai nos dificultar em fazer as nossas considerações deputada Lohana deputada Neninha deputado Ricardo deputado Alencar com isso quero cumprimentar os parlamentares todos que presentam a Beatriz também que está presente queria cumprimentar todos os parlamentares que estão presentes na casa o Jefinho que é o nosso secretário de formação da CUT com isso quero cumprimentar toda a classe trabalhadora o nosso presidente Eduardo também juntamente aqui do Sindagua o Emerson e a Silvia do Sindagua com isso queria cumprimentar as trabalhadoras urbanitárias e os trabalhadores urbanitários que presentam também é um tema muito muito importante a gente vive isso há 30 anos mais de 30 anos eu acho que a questão da privatizações no país começou lá no ruídos do governo Collor onde tinha aquela imagem de um elefante que era um peso para a população ter empresas estatais e naquela época pegou foram privatizadas mais de 20 empresas na época as telecomunicações a Vale do Rio Doce todas as outras a Volta Redonda a CSN e grudou de forma geral então se nós estamos aqui hoje numa comissão de participação popular eu acho que já fica nossa primeira tarefa participar e estar junto com a população não seja só nos nossos sindicatos nessa casa que é a casa de todos mas também ir para as pastorais ir para os bairros ir para os clubes ir para os mercados ir nas filas de açougue ressaltar o papel do que é uma CEMIG o que é uma COPASA o que é uma SEMAD que estamos falando também da questão do meio ambiente o que é a questão do gás natural que eu falei esses três setores deputada Lohana porque é o que abrange os urbanitários os urbanitários dependem dos trabalhadores do setor elétrico de água e saneamento gás natural e meio ambiente então são aparentemente conflitantes mas todos eles se completam não dá para a gente falar de gás explorar gás sem preservar o meio ambiente não dá para falar de energia sem preservar água e não dá para ter água no caso sem preparar o solo preparar o meio ambiente para que tenha também saneamento eu acho que tudo isso está dentro do nosso contexto e não dá para a gente entregar isso para o capital porque isso nada é mercadoria isso é serviço essencial serviço essencial não pode se tornar não pode ser gerido no projeto financista como falou o meu antecessor daqueles dois tipos de capitais o produtivo e o financista coincidência ou não deputada Lohana há um ano e seis dias atrás eu estava aqui no estado de Minas em contagem numa apresentação nossa da questão da indústria da qual foi que eu questionei a CNI que estava presente no momento a CNI a Confederação Nacional da Indústria através da Federação Estadual da Indústria de Minas Gerais qual seria o papel dela frente à desindustrialização e a aceitação da época da privatização da Eletrobras todos passamos por isso dia 15 de agosto tivemos apagão que até agora não sabemos de onde surgiu esse apagão nós sabemos nós trabalhadores do setor trabalhadores urbanitários sabemos que é gestão gestão privada gestão que não está pensando se o país ficou sem energia se hospitais ficaram sem energia se teve ou não paralisação de investimento se as indústrias pararam porque a questão nós sabemos do setor elétrico qualquer tripidação qualquer perturbação no sistema para-se toda a produção de indústria não precisa nem dos três minutos que é computado nas regras atuais para a produção e até hoje não sabemos o que aconteceu coisas que antigamente na gestão pública coisa de 24 horas para menos nós tínhamos sabíamos o que tinha acontecido e o porquê e atuava nisso isso é e quando acontecia porque quando fala de gestão a gestão é financista não se engane a privatização em qualquer setor com certeza vai desvalorizar o patrimônio público com certeza vai causar perda da soberania no caso do Estado de Minas com certeza vai fazer concentração de lucros para pequenos grupos haja vista o grupo que quebrou as lojas americanas foi a mesma que comprou a Eletrobras o planejamento não terá tudo aquilo que a gente pensa no caso de investimento o capital privado não faz não faz estamos falando aqui com quem acompanhou privatizações aqui no Estado de São Paulo Espírito Santo inclusive essas Espírito Santo de São Paulo deputados e deputados e presentes aqui estão passando agora pela renovação da concessão e o maior medo deles agora é renovar a concessão com cláusulas sociais com cláusulas de investimento porque eles entendem que pode só é um cofre só arrecada e pronto é um tesouro as concessões públicas viraram tesouro só recolhe e não dá a contrapartida nem social nem produtiva nem de desenvolvimento nem de nada e nós vemos isso claramente em qualquer em qualquer balanço contábil financeiro de qualquer empresa do setor elétrico isso não é é ficção não é invenção é só olharmos o quanto que lucram e o quanto que investem e toda vez que precisam fazer um investimento eles recorrem por incrível que pareça o pessoal de mercado o pessoal como fala liberal que aqui o Estado de Minas está sendo governado por um liberal nem um liberal um liberal ultra liberal digamos assim estranho mas na hora que precisa de dinheiro eles vão no banco chamado BNDES que é um banco público é muito estranho se eu precisar colocar um transformador colocar um registro de água se eu colocar alguma ferição para a questão ambiental qualquer gatilho ou válvula de gás eles não tiram o dinheiro do lucro deles nem das tarifas que eles recebem que é uma concessão pública eles vão lá no BNDES não é um contrassenso uma pessoa que defende o mercado que defende a livre concorrência quando ele precisa de investimento vai a um banco público o que é que ele não vai no Itaú o que é que ele não vai no Bradesco as juros são diferentes então acho que é um pouco dessas nossas contradições que nós temos que começar a bater nisso com a população lembrando ainda que que não há não há dentro de uma privatização redes investimentos que atendam atendam o que foi falado aqui por outras pessoas anteriormente os deputados principalmente a zona rural a questão de saneamento público nas periferias até mesmo nas questões que nós colocamos de serviços prestados ainda há a divisória no caso a divisão de áreas ou conjuntos ou localidades onde o atendimento é feito mais rápido ou o atendimento é feito mais demorado na periferia ou em qualquer outro lugar do estado ou em qualquer lugar então de municípios as periferias são atendidas com um tempo a maior não é porque está longe porque lá não tem lucro não gera lucro não gera nada são só residências como eles dizem ou seja parece que nós não moramos em residência a gente não se inclui nisso quando a pessoa fala da opinião pública porque eu cheguei aqui professor Luísio professor Luísio eu quando cheguei aqui eu estava com a informação que a população de Minas rejeitava a privatização da CEMIG em 47% pois é aí eu fiquei ali orelhada como meu pai me ensinou observem os mais experientes que deles sai sabedoria aí eu fiquei olhando o senhor falando eu falei nossa eu cheguei com a informação de 15 dias atrás e a pesquisa estava em 47.7 já estamos em 83 então precisamos conversar se isso aqui é uma comissão de participação popular nós temos que ir lá atrás desses 83% porque é fato é notório se nós ficarmos falando para nós mesmos aqui nós não vamos vencer essa guerra contra o capital não vamos vencer e a experiência que nós temos disso foi lá em São Paulo esquartejaram as empresas do setor elétrico que era uma SESP que vieram em três empresas esquartejaram a Eletropaulo esquartejaram a CPFL o grande mentor da CPFL no caso lá em São Paulo foi o grande mentor da Eletrobras resultados estão à vista então nós temos que barrar o Zema aqui em Minas Gerais como eu falei no meu início isso aqui Minas Gerais para o país e para o mundo é uma referência de progressismo então isso tem que contaminar o resto do país e o resto do país tem que contaminar Minas Gerais é o que nós pensamos o que nós estamos querendo eu trouxe bastante dados aqui no caso uma coisa que é interessante nós falarmos quando falar de CEMIG que a gente enfatiza tanto a CEMIG nós estamos também entregando a GASMIG porque quem controla a GASMIG é a CEMIG e quando eu fiz aquele questionamento a CNI que é a Constituição Nacional da Indústria sobre qual o papel dela nisso tudo as pessoas ficaram apáticas quietas e eu até fiz a brincadeira vocês vão deixar mesmo o investimento do setor elétrico o investimento de gás no estado de Minas ficar na mão do privado para quê? para depois vocês fecharem suas indústrias alegando que o custeio da produção no caso está alto porque ao privatizar as tarifas irão aumentar isso aqui eu não estou dizendo assim poderá aumentar ou vamos ver se irá aumentar não nós já temos experiência no país aqui no Brasil nem na Europa onde está restatizando nós não temos eu não preciso nem ter a Europa é só atravessar a divisa só atravessar a divisa do estado de Minas que vai ver que privatização aumenta as tarifas e no caso da CNI eu fiz uma provocação professor fiz uma provocação tranquila no caso eu falei vocês estão querendo trocar de ramo sem trocar a sigla em vez de ser Confederação Nacional da Indústria vocês se tornarão Confederação Nacional da Importação porque os empregos por falta de subsídio insumo de investimento desenvolvimento que é gerado através dos nossos da nossa energia da nossa água do nosso gás estão sendo produzidos lá fora empregos e produção então restou a indústria brasileira somente a importar então não precisa nem trocar sigla deputada continua Confederação Nacional da Importação por isso quando a gente fala de envolver todos é envolver todos porque a indústria também será muito prejudicada como já está prejudicada na questão da tarifa eu acho que já passei meu tempo estourei tudo eu acho que de informações assim relevantes eu penso que é o que eu tinha para falar acho que todos que me antecederam me cortou metade das minhas quatro folhas que eu tinha notado aqui eu acho importante a gente não perder esse foco deputada não perder mesmo essa linha de raciocínio de envolver a população envolver todos os agentes comércio indústria residências dos nossos setores e não se iludir que as empresas que serão privadas tem gestão ou tem algo melhor do que as públicas as públicas tem que ainda estar à frente do processo de desenvolvimento estratégico não só aqui no estado como no município como no país quando o presidente Lula viu a forma que foi privatizada a Eletrobras ele fez uma fala que ninguém se atentou que quem comprasse a Eletrobras estaria fazendo um crime de receptação o professor falou muito claro ali no caso como que é feita as privatizações aqui no país é um roubo se é roubo e se outro compra está sendo receptado e ficou claro e ficou provado da forma que foi feito inclusive no modelo também da Coppel no Paraná é um modelo perverso tão qual como foi da Eletrobras onde detentores de ações como é o caso do governo federal no caso da Eletrobras tem 43% só pode opinar com 8 só pode votar com 8 no máximo 10 então isso também não existe em lugar nenhum é uma jabuticaba mais uma jabuticaba brasileira no caso que é o formato de se compor acionaramente dentro de uma empresa eu acho que é isso deputada minha contribuição é um pouco essa estou aberto depois não sei se vai ter perguntas alguma coisa assim mas dizer que a gente da Federação dos Humanitários da região sudeste estamos nos 4 estados aqui da região temos tarefas e tarefas uma delas agora é a renovação da concessão da Excelsa na IDP na Espírito Santo que muitos dos do contrato que estava naquela época da privatização agora querem retirar direitos trabalhistas direitos sociais direitos que foram colocados naquele contrato e as próximas são a Light do Rio de Janeiro são a CPFL lá de São Paulo CEMIG não está ainda nesse bojo mas a luta da CEMIG é muito maior afinal de contas esse trem esse trem é nosso é nosso do povo mineiro e do povo brasileiro Steliano muito obrigada pela sua contribuição e eu queria registrar algumas presenças muito relevantes aqui hoje além de todas que a gente já citou os vereadores de Itacambira o Leandro que é o presidente da Câmara o vereador Nenga vereador Elson vereador Rogério vereador Reginaldo obrigada pela presença de vocês e o prefeito de Serranópolis de Minas Marcão e o vereador Genilson também obrigada pela presença de todos sobre a sua fala Steliano fiquei pensando sobre uma sugestão que a deputada Beatriz deu na sexta-feira sobre a questão do debate da PEC do referendo que a gente poderia adequar se todos concordarem como uma sugestão e um encaminhamento para a nossa audiência de hoje fazer esse debate nas câmaras municipais porque como o senhor disse se a gente ficar apenas falando entre nós é importante que a gente fale entre nós para que a gente consiga alinhar os argumentos e alinhar a narrativa isso é fundamental para que todos saibam os argumentos a serem utilizados mas levar para a Câmara Municipal é levar para um espaço muito democrático de participação popular e eu me lembrei disso justamente no momento de registrar a presença dos nossos vereadores porque eu fui vereadora e a Câmara Municipal é um lugar em que a gente consegue chegar na população com acesso muito tranquilo e lançar as discussões talvez pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal ou pela Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal da cidade e aí a gente tem 853 municípios para fazer o convite a esses vereadores que estão à frente dessas comissões e fazer o convite aos presidentes das câmaras que podem topar entrar nesse debate que é tão importante eu lembro aqui que a maior parte das cidades em que a gente conseguiu vencer o Zema em outra pauta que é na área da educação quando a gente travou o debate da municipalização né Denise estou vendo a nossa presidenta do Sindhute aqui quando a gente conseguiu vencer em muito foi porque as câmaras municipais abraçaram a luta e os vereadores se tornaram propagadores do problema da municipalização e trouxeram a comunidade para perto para debater a maior parte das cidades em que a gente rompeu com a municipalização foram nas cidades em que os vereadores se envolveram com esse papel central que o vereador e a vereadora tem de aproximar a pauta por mais difícil que pareça da população então fica essa sugestão de encaminhamento para a gente também enquanto o encaminhamento da audiência de hoje a gente entrar em contato com os presidentes das câmaras dos municípios para trazer para eles a seriedade do que pode acontecer com essa intenção do governador Romeu Zema eu queria convidar para a sua fala agora o economista Carlos Wagner do GES para fazer a sua exposição na manhã de hoje bem-vindo Carlos obrigado deputada bom dia a todas e todos eu queria trazer para esse debate como contribuição para esse debate no primeiro painel que trata da eficiência do Estado e como avaliar as estatais de modo realista e socialmente útil eu queria trazer algumas experiências tanto do mundo tanto internacionais como também citar algumas experiências brasileiras de privatizações que foram realizadas lá na década de 80 e 90 já foi muito falado aqui dessa história ficou claro que privatização não é uma não é uma modernização o discurso da modernização relacionada à privatização é um discurso velho ultrapassado que não deu certo é um discurso da década de 80 e 90 então é importante avaliar essas experiências já foi falado aqui um pouco disso mas é importante destacar eu acho que um exemplo muito interessante é o exemplo da Inglaterra do Reino Unido melhor dizendo mas vou tratar como Inglaterra que é mais mais fácil da gente tratar a Inglaterra quer dizer esse modelo de privatizações da década de 80 e 90 ele tem como fonte de inspiração o modelo inglês o manual a cartilha das privatizações é a experiência inglesa então é importante ver o que aconteceu com essa experiência veja como é a questão do modelo do manual para privatizar o serviço de saneamento e aí eu vou primeiro trazer os casos de saneamento e depois da energia para privatizar o saneamento na Inglaterra em 1989 o governo promoveu um sucateamento do serviço de saneamento ao longo da década de 80 já foi falado disso aqui então você vê que a cartilha é a mesma e o que aconteceu com o serviço de saneamento da Inglaterra no final de 2022 a agência reguladora emitiu uma declaração dizendo que o alto nível de poluição das águas a baixa qualidade dos serviços e a gestão financeira ineficiente das empresas privadas que são várias que hoje cuidam do saneamento na Inglaterra isso passou a ser a regra geral no saneamento por lá então esse é o resultado e aí o jornal The Guardian soltou fez uma matéria no final de 2022 falando que enquanto as empresas privadas recebem os acionistas recebem dividendos abundantes a população inglesa convive com água poluída nas torneiras e esgoto invadindo as casas então estou citando aqui a reportagem ainda olhando as experiências internacionais tem uma pesquisa um levantamento que é feito pelo Instituto Transnacional que também pega essas experiências lá de trás de empresas que foram privatizadas nessa época e que foram reestatizadas a partir de a pesquisa traz dados a partir do ano 2000 e está atualizado até fevereiro de 2023 então são aquelas privatizações lá de trás que foram revertidas ou novas empresas estatais que foram criadas isso a pesquisa é com base municipal no setor e ela cobre 73 países no mundo inteiro no setor de saneamento nesse período aí de 2000 início de 2023 ocorreram 370 restatizações em nível municipal e os motivos principais apontados dessas restatizações são custos mais elevados do serviço privado baixa qualidade ou falta de fornecimento a falta de controle público e investimentos insuficientes na iniciativa privada pegando um caso do Brasil também de uma experiência de privatização de saneamento nesse período anos 90 no saneamento foram poucos casos de privatização nessa época inicial alguns municípios um conjunto de municípios mas de empresa estadual foi feito a privatização da empresa pública do Tocantins que já foi mencionado aqui na audiência anterior mas eu queria só trazer um dado já foi dito aqui na audiência anterior que a empresa foi privatizada em 1998 e em 2012 a empresa privada devolveu para o Estado para o governo grande parte dos municípios dos municípios que não davam lucro então devolveu na época 79 municípios e hoje a empresa pública essa agência que foi criada ela cuida hoje de 44 municípios que a iniciativa privada não quis então eu só queria acrescentar um dado além do que já foi já foi apresentado esse exemplo na última audiência mas eu fiz um cálculo aqui olhando os relatórios das empresas a empresa privada hoje ela atende 47 municípios 47 cidades e tem uma média de 25 mil habitantes tem algumas bem maiores a capital etc mas a média é 25 mil habitantes e a agência pública que foi criada a partir de 2013 ela atende hoje 44 municípios com uma média de 3 mil habitantes e tem um município com mais de 6 mil outro município com mais de 5 mil todos os outros giram em torno de 3 mil tem município com 2 mil habitantes então foi mencionada aqui a questão do subsídio cruzado quer dizer então você pensa o que pode acontecer no estado de Minas Gerais que é muito maior que o Tocantins tem regiões com desafios muito maiores não sei se muito maiores mas muito grandes e o que aconteceu lá foi isso a iniciativa privada devolveu para o estado onde dá prejuízo e ficou com lucro então o estado agora tem que criar uma agência pública parcar com o prejuízo enquanto o lucro fica no setor privado no setor elétrico na experiência internacional em primeiro lugar é importante destacar que todos os países grandes que tem a energia elétrica de fonte hidráulica como que tem uma importância muito grande da energia hidrelétrica na sua matriz elétrica possuem controle estatal do setor e aí posso citar Estados Unidos Canadá Índia França Noruega para não falar da China que é 100% estatal citei só enfim incluindo a China também isso acontece não é por acaso é claro que há um reconhecimento do caráter estratégico e de soberania energética das usinas e hoje muito mais diante dos desafios da transição energética o setor hidrelétrico ele é fundamental para traçar políticas nesse sentido e lamentavelmente o único entre os grandes países com aproveitamento hidrelétrico que abriu mão do controle estatal foi o Brasil com a privatização da Eletrobras também podemos trazer aqui a experiência da França que no primeiro semestre desse ano concluiu a reestatização completa da EDF que é uma empresa grande gigante francesa que atua no mundo inteiro o Estado já possui 84% das ações e recomprou o resto tirando ela da bolsa de valores porque havia uma limitação com a empresa com capital aberto ainda que com os acionistas privados sendo minoritários havia restrições para promover uma política tarifária de menores tarifas e diante também do problema da guerra que levou a essa necessidade e também uma das motivações foi colocar a empresa engajar a empresa na definição de políticas públicas para enfrentar o o aquecimento global ainda no caso internacional voltando àquele estudo lá do Instituto Transnacional de 2000 a 2023 foram identificados 381 casos de restatização ou criação de empresas estatais de eletricidade incluindo o gás e a maior parte das motivações em primeiro lugar implementar políticas públicas diante da necessidade da transição energética isso é um dos motivos de restatização que tem aparecido mais recentemente com muita frequência falta de controle público dessas empresas tarifas muito elevadas baixa qualidade do serviço e falta de fornecimento olhando o caso brasileiro da privatização do setor elétrico a maior parte das companhias estaduais foram privatizadas na década de 90 poucas restaram inclusive a CEMIG e com isso foi adotado um modelo de regulação das distribuidoras estaduais especialmente que promove uma faz uma espécie de imitação de concorrência privada que não existe na prática mas o modelo faz com que as empresas se comportem como se estivessem em concorrência e isso pressiona as empresas a reduzir seus custos isso tem levado a terceirização isso na CEMIG não consegue escapar disso mas no Brasil inteiro terceirização extremamente elevada no setor de serviços e aqui no setor de eletricia de energia elétrica aqui a gente observa fechamento de agências precarização dos serviços então isso é consequência desse modelo de regulação que tenta induzir um comportamento privado em empresas que não tenham caráter privado bom essa lógica privada imposta ao setor deveria ter construído para reduzir tarifa essa não é o grande não é a grande questão que é colocada e aí o que aconteceu da época da privatização do setor elétrico das estatais elétricas na década de 90 até recentemente a tarifa média de energia subiu quase o dobro da inflação do período medido pelo IPCA e esse modelo privatista que busca implementar uma lógica privada no setor elétrico vai causar mais encarecimento da energia quando há privatização da Eletrobras uma parte das usinas que forneciam energia para o conjunto das distribuidoras no chamado sistema de cotas que há um preço baseado na operação da manutenção com uma taxa de retorno e esse preço é muito baixo porque essa energia é muito barata de grandes usinas que já estão pagas amortizadas produz uma energia muito barata com a privatização da Eletrobras boa parte dessas usinas passaram ao status de produtores independentes e vão poder vender energia ao preço de mercado e não mais ao preço do custo de operação e manutenção a mesma coisa aconteceu com a Coppel duas grandes usinas de Coppel no processo de privatização passaram ou passaram ou estão passando a serem consideradas produtores independentes um total de 2.500 megawatts de capacidade vão passar para o status de produtor independente podendo vender energia mais cara no mercado livre de energia fazer um parênteses breve aqui hoje se fala muito do mercado livre de energia que a energia é mais barata está se oferecendo energia mais barata sobretudo grandes consumidores estão entrando nessa onda tem um projeto avançado na Câmara dos Deputados em relação a isso e na verdade enfim eu não vou entrar muito nesse aspecto porque o tempo é curto mas esse processo de liberalização do mercado de energia no Brasil que está avançado quem está pagando mais barata a energia é quem está entrando agora porque estão deixando custos para trás que ficam a cargo das distribuidoras quando todo mundo a previsão é de 2028 todo mundo possa escolher a energia de onde vai comprar a energia quando chegar a esse ponto nós vamos poder escolher qual energia mais cara nós vamos poder pagar porque essa conta ela não vai sumir do nada de qualquer forma os problemas enfrentados pelas empresas estatais entre elas CEMIG e Copasa tem a ver com essa lógica privada que é imposta pelo fato de elas serem de capital aberto e também no caso do setor elétrico pelo modelo regulatório uma questão que vale a pena comentar sobre o caso da CEMIG é que o governo não só o governo como também a gestão da empresa tem utilizado como argumento que a empresa nos últimos 10 anos foi uma tragédia nos 10 anos anteriores ao governo Zema e agora o governo Zema está arrumando a casa é uma comparação falaciosa porque quando você pega os 10 anos anteriores de 2009 a 2018 são 10 anos que tem períodos muito diferentes não dá para juntar alhos com bugalhos você tem nesses 10 anos os primeiros 6 anos foi o governo do PSDB e os outros 4 do PT você sabe que o Dias não tem nenhum alinhamento partidário mas para fazer uma análise não estou defendendo nenhum nem outro mas para fazer uma análise correta dos dados históricos eu tenho que nomear os períodos tem que dizer que está misturando alhos com bugalhos e o que aconteceu na prática foi em gerência política como diz o governo e a gestão da empresa o que aconteceu concretamente nos primeiros 6 anos 2009 a 2014 a empresa lucrou 17 bilhões de lucro teve 17 bilhões de lucro e distribuiu só para já encerrando distribuiu mais do que isso em termos de dividendos ao mesmo tempo se endividou para comprar ativos que já foi como já foi mencionado aqui a partir de 2015 a distribuição de dividendos retornou ao patamar de 50% talvez um pouco mais do que isso em algum ano mas voltou ao patamar de 50% da distribuição de lucros também teve alguma dívida nesse período de 2015 a 2018 mas foi muito mais para repactuar aquela dívida anterior e alongar o perfil da dívida e uma demonstração que todo mundo pode consultar que é de fácil acesso que é uma comparação falaciosa você pode encontrar no portal da governança das empresas estatais de Minas Gerais um site muito bacana tem que elogiar o que tem de bom também no governo é um site muito bacana que você pode ir lá ver as informações econômicas financeiras das empresas estatais aparece os gráficos tudo bonitinho e se você entrar lá nos dados financeiros da CEMIG especialmente relacionados à dívida fica claro pelos gráficos que a recuperação de todos os indicadores relacionados à dívida começam a apontar para baixo ou seja melhorar a partir do ano de 2017 então é importante ressaltar que essa comparação feita a partir de um agrupamento maroto dos dados desses 10 anos que tem muita diferença é uma comparação falaciosa então assim só para finalizar desculpa me estender um minutinho mas para não ficar só em exemplo negativo é importante citar dois exemplos positivos muito bem sucedidos de empresas estatais que é justamente a CEMIG e a Copasa poderia citar outras também a Coppel até outro dia era empresa pública a Sanepar a Sabesp são grandes empresas empresas sólidas reconhecidas no Brasil e no exterior e que se elas enfrentam problemas é quando são capturadas por interesses privados e aí fechando mesmo a minha fala eu acho que talvez a gente possa vencido esse processo que a gente está enfrentando agora quem sabe a gente possa fazer desse limão uma limonada e começar a discutir o que interessa que é o maior controle público dessas empresas para que elas possam continuar contribuindo com o desenvolvimento do Estado e também com o olhar para gerações futuras obrigado Obrigada Carlos enquanto você falava eu e a doutora Luiz estávamos conversando aqui quando você deu o exemplo de ingerência política e nos lembramos que ingerência política fez o governador Romeu Zema nomear um médico ortopedista para cargo de diretoria na CEMIG curiosamente um ex-vereador que aparentemente estava procurando uma posição política apesar de defender menos Estado o tempo todo vamos convidar então para a sua fala o Murilo Valadares para falar um pouquinho como presidente dos sindicatos e engenheiros sobre o debate da eficiência do Estado e como avaliar estatais de modo realista e socialmente útil bem-vindo Murilo primeiro bom dia a todos muito obrigado deputada pelo convite pelo sindicato de engenheiros cumprimentar Beatriz quem mais aqui João Busco eu queria Leleco grande Leleco Ana Paula e cumprimentar especialmente aqui o Aloysio Vasconcelos e o Sindicato e o Sindago que são fundamentais nessa luta esses dois sindicatos nós temos que reforçar dar força para eles porque eles precisam mobilizar a sua base porque é muito importante que essa base está espalhada em Minas Gerais não é só aqui por isso tem que dar muita força para o Sindicato e para o Sindago nessa luta eu queria falar não vou falar muito eu acho que a gente tem que prestar atenção no que o Zema fala eu acho que a gente não está prestando muita atenção ontem ele falou que o Estado tem 14 secretarias e ninguém reclamou você sabe quantos órgãos tem o Estado? alguém sabe eu contei são 65 órgãos ele esconde as secretarias que são 14 15 autarquias 15 empresas 12 fundações 9 órgãos autônomos e 14 secretarias são 65 órgãos e nós a população às vezes caímos nessa ilusão de que o Estado só tem 14 órgãos não é verdade podia ter muito mais podia ter mais de 65 se atende o povo se atender o povo não tem nenhum problema a outra questão que eu ia falar Lohana que impressiona é o Zema ir na Itália para olhar a obra eu como engenheiro e sindicato de engenheiros estou envergonhado de um governador ir na Itália ver asfalto a engenharia brasileira já fez coisas já fez coisas inimagináveis fez ponte riniterói fez Itaipu tem milhares de exemplos e mais grave ainda não levou na sua comitiva nenhum engenheiro não levou o DR quem entende ou a Secretaria de Infraestrutura para olhar a obra lá que está sendo feita ele não levou ninguém então ele está fazendo eu lembrei muito essa visita dele na Itália do Nelson Rodrigues em 1950 o Brasil perdeu a Copa porque o Nelson Rodrigues falava complexo de ver a lata porque a gente tinha medo de europeu e hoje em 2023 nós temos medo de europeu nós estamos indo na Europa que é uma coisa maluca né eu acho que a engenharia as entidades de engenharia o CREA deve fiscalizar rigorosamente DR Copasa CEMIG e outros órgãos o Zema não gosta da engenharia estou falando aqui o Zema não gosta da engenharia Secretaria de Infraestrutura não é engenheiro Copasa não é engenheiro CEMIG não é engenheiro e a outra que sobrou foi Codemig é engenheiro Codemig é engenheiro o não é engenheiro lá eu até anotei aqui que não é engenheiro são as CEMIG Copasa CINFDR então os órgãos básicos que tem muito peso da engenharia obviamente os outros órgãos são importantes mas um peso grande da engenharia está desfalcado com o governo Zema eu queria falar muito pouco mas levantar a questão do monopólio energia todo mundo já falou aqui a importância de água a importância da energia o monopólio privado é um perigo gente vão imaginar um dono da CEMIG na eleição de 2022 desliga a luz do Brasil você imaginou você imaginou um dono da CEMIG um dono da Copasa fazer maldade com a população igual tentaram fazer isso é uma questão gente temos que prestar atenção eu queria também aqui falar que nós nos sindicatos engenheiros fizemos viu Lohana mandamos ofício e foi muito bom essa reunião aqui nós mandamos ofícios para 853 prefeitos mandamos e-mails solicitando apoio e foi muito boa essa conversa que agora nós vamos mandar para os presidentes da Câmara você levou muito bem vamos mandar também ofício carta para os presidentes das Câmaras que são fundamentais e ao receber ontem fiquei muito feliz o prefeito de Montes Claros agradeceu um e-mail de 853 já recebi um estou muito feliz de ter recebido um que é um retorno muito importante eu queria gente também para finalizar acho que a gente tem que dar muito apoio aos deputados nós estamos na mão dos deputados dos estaduais se nós não apoiarmos essa turma nós estamos perdidos temos que ligar para os deputados apoiar esse pessoal de oposição nós temos que fazer eu falei para Inês Magalhães que veio aqui vice-presidente da Caixa eu falei Inês você sofre muito se você precisar de algum problema você vem lá no sindicato nós tiramos café pão de queijo e bolo nós vamos fazer a mesma coisa com os deputados se eles precisarem vamos dar apoio para eles para eles conseguirem derrotar o Zema porque senão nós estamos perdidos energia e água na mão do Zema e outra coisa o Zema falou muito no debate que ele ganhou a eleição no tal de carrapato o carrapato estava maior que o boi será que o carrapato do Zema não está maior que o boi vendendo semig compadre não está sugando sugando duas empresas um dinheirão duas empresas e também a outra questão nós não acho que a gente tem que discutir também quanto que vale semig e Copasa e essa marca essa marca de graça vai fazer a continha da bolsa eu estou hoje hoje a Copasa tem só na grande BH 220 milhões de metros de água olhei no site agora quanto vale 220 bilhões de litros de água que está rodando um caminhão vendendo quanto que vale isso a um real nós vamos vender a Copasa por quanto nós vamos vender a Semig por quanto só essas considerações me desculpe de defender muito a engenharia aqui mas a minha função é de defender a infraestrutura defender a engenharia aqui e dar força se precisar os deputados de oposição ou da posição igual precisar de apoio precisar de tomar um cafezinho vai lá no sindicato de dinheiro que a gente recebe muito bem muito obrigado Ei Murilo vou levar esse recado para todos os deputados do bloco porque a gente precisa desse apoio mesmo e tem deputados da base do governo gente que não estão confortáveis com essa privatização e com essa pauta e esse apoio é fundamental para eles terem coragem de se manifestar comprar briga com o governo e sofrer retaliação porque a gente da oposição a gente está acostumado a sofrer retaliação do governo não devia ser assim mas a gente sofre todo dia os governistas vão sofrer por se posicionarem aqueles que querem ir contra a privatização e é muito importante saber que o sindicato dos engenheiros está aí para poder apoiar então agora a gente começa o nosso segundo painel falando especificamente sobre a situação da CEMIG e eu queria convidar quem nos honra muito além de todos os nossos convidados falar dele com carinho que é o doutor Aluísio Vasconcelos para poder falar um pouquinho sobre a CEMIG e o seu histórico digno de ser preservado bem-vindo doutor Aluísio dois milhões microfones o público é melhor Luiz vai lá é melhor senão não grava não Maria Helena nós vamos fazer chocolate para a Bia que gosta de chocolate tá dois milhões de reais dois milhões de reais todo dia dois milhões de reais todo dia sábado domingo feriado dia santo carnaval réveillon fim do ano dois milhões de reais todo dia a CEMIG entrega ao governo de Minas Gerais eu me lembro agora fiz uma pausa para os senhores pensarem o que que representam dois milhões de reais todo dia no cofre do governo do estado eu me lembro agora do governador Itamar Augusto Cautinheiro Franco eu fui o coordenador da campanha do doutor Itamar ele era engenheiro e eu também depois que deixamos o governo eu morava na Alemanha doutor Itamar fez uma viagem e no momento de tertúlia eu perguntei para ele doutor Itamar nós fizemos tudo que a CEMIG precisava nós melhoramos a CEMIG tecnicamente o DEC que é um índice que mede eficiência da CEMIG era 14 está aqui a Maria Helena que trabalhou comigo e a testemunha nós entregamos com nove o melhor do Brasil doutor Itamar a CEMIG foi a última empresa a entrar no racionamento e foi a primeira empresa a sair do racionamento a CEMIG sempre foi lucrativa por que que o senhor conseguiu com o PMDB na época hoje MDB partido do atual presidente da Assembleia e do deputado Magalhães João que encontrei com ele aqui agora aquele artigo na Constituição que nem sempre a Constituição é exatamente para um artigo daquela monta e ele me respondeu secamente Aloysio eu pus aquilo porque amanhã pode aparecer um débil mental e resolva vender a CEMIG mas além do espírito técnico de engenheiro doutor Itamar é preciso nós pensarmos também no espírito de mineridade de alguém de Minas e eu fui encontrar em Guimarães Rosa no grande sertão e veredas Guimarães Rosa no debate entre os personagens um questiona o outro o que que vale a vida e o outro respondeu o Diadorim no caso respondeu a vida varia esquenta e esfria mas o que a vida quer mesmo da gente é coragem coragem senhores deputados e senhoras deputadas coragem para amanhã ninguém dizer que aqui passou um bando de débeis mentais que autorizou a venda da melhor e maior empresa de energia do país a mais eficiente a mais moderna a única que deu ao país seis ministros a única empresa que tem visão social que mantém a letrificação rural e a única empresa que criou um projeto chamado assim ações sociais integradas brilha na bolsa mas brilha no coração das pessoas a CEMIG é a mineridade na acepção profunda da palavra coragem deputados nós vamos ganhar essa luta respeitosamente eu cumprimento a todos os parlamentares cumprimento em particular a deputada Lohana cumprimento em particular agora além do meu amigo João Magalhães o deputado Baladares Gustavo que é secretário de Estado merece o nosso respeito filho do Ziza que foi meu colega parlamentar em Brasília e pediram que apresentasse as razões para não privatizar a CEMIG e eu confesso a vocês eu tinha 18 argumentos mas pelo adiantado da hora pelo cansaço que eu percebo no plenário graças a Deus não tem mais ninguém no celular acho que eu dei uma motivada aqui para tomar dedicar uma atenção a fala vai ser rápida mas eu vou listar apenas cinco exemplos o primeiro deles é institucional e precisa ficar claro o Estado de Minas Gerais que é o povo mineiro é que é o dono das 17% das ações da CEMIG não é o governo o governo não tem uma ação da CEMIG o Estado de Minas Gerais tem o Estado é o povo então quem decide a venda da CEMIG fundamentalmente é a população porque ele é o dono da CEMIG dos 17% primeira questão então para os senhores pensarem segundo do ponto de vista econômico a CEMIG é uma empresa que em 71 anos de vida foi fundada em 21 de maio de 1952 pelo presidente Juscelino Kubitschek na época governador a CEMIG nunca recebeu aporte do governo e sempre devolveu muito ao governo e mais a CEMIG emprestou dinheiro para dois governos recentes não é irregular não antecipando o ICMS do ano vindouro a CEMIG é quase um caso a parte mas eu tenho um argumento ainda maior do que um institucional e econômico é o argumento técnico eu gostaria deputada que a senhora anotasse e amanhã viesse nos cobrar não há no Brasil nenhum caso de empresa privatizada que o índice técnico melhorou nenhum convidem por favor o governador de Goiás Ronaldo Caiado para ele trazer aqui a ideia de porque que ele quer retomar a CEMIG porque a qualidade da energia piorou a níveis insustentáveis ah mas paralelo a condição técnica que repito nenhum caso melhorou tem a condição financeira os parâmetros não são diferentes são os mesmos mas os índices utilizados são diferentes então o que que acontece privatizou o custo da energia sobe recentemente em Rondônia os gerentes da empresa que lá assumiu o controle da Seron não podiam sair na rua tal o desagrado da população a mesma coisa em Goiás e agora na ceia do Amapá e eu gostaria que registrassem aqueles que estão eventualmente com o celular agora no índice financeiro da ceia a ANEEL está autorizando um reajuste para a ceia privatizada de 44% na tarifa vou dar uma respirada e repetir para gravar 44% de aumento na tarifa a ceia quando estatal o máximo aumento que ela teve foi 8.6% então esses pontos precisam ser avaliados precisam ser considerados e a história não perdoa a história cobra por que porque eu disse em 2017 no plenário da CEMIG eu disse olha gente pelo amor de Deus encontram a solução para São Simão que se for a leilão a China compra doutor Djalma Moraes meu amigo e presidente da CEMIG não acreditou falou não Luiz nós estamos muito bem armados e não existe isso seis meses depois houve o leilão o que que aconteceu a China comprou agora eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa primeiro porque os deputados não vão deixar segundo segundo o que vai ter um referendo e no referendo a população de Minas não vai deixar o jornal de maior circulação fez uma pesquisa deu 76% um instituto com razão ética não posso citar fez uma pesquisa fez uma pesquisa e deu 83% e essa casa tem deputado de Uberlândia onde deu quase 100% Tioflotone quase 100% Campo Belo quase 100% e Tuiutaba do Triângulo Mineiro quase 100% então isso mostra que o sentido da mineridade o sentido do valor de Minas o sentido da preservação da melhor e maior empresa de energia elétrica do país está arraigada no sentimento do mineiro lá na profundidade do mineiro e se isto deputada Beatriz se isto não vingar a mineridade for traída sabe quem vai comprar a Semig a China a empresa italiana entrou em crise a da Espanha eu não estou citando por razão ética mas eu sei elas todas a da Espanha não entrou nos últimos seis leilões no mundo a da Inglaterra se recolheu a da Alemanha voltou a ser estatizada e agora a maior delas a Electricité de France que o presidente Nicolás Sarkozy falou há tempos atrás que tinha que voltar para o Estado o presidente Manuel Macron está voltando ela toda para o Estado será que está todo mundo errado na Europa e só aqui em Minas a ação do governo está certa não está não parece correto então a Semig é estatal do povo de Minas ela não vai ser estatal do povo da China porque essa Assembleia não vai deixar o povo não vai deixar no referendo é isso que precisa ficar claro e marcado e obviamente eu queria encerrar fazendo uma justiça ao presidente Juscelino Kubitschek um grande prefeito em Belo Horizonte que fez a Pampulha um grande governador do Estado que fez o binômio energia e transportes o maior plano rodoviário já conhecido em Minas Gerais e só a criação da Semig já justificava do lado da energia porque esse presidente tinha o que Guimarães Rosa falou na coragem esse presidente tinha o que os deputados falam na mineridade esse presidente tinha aquilo que o bom senso encaminhava de pensar primeiro na população e depois em alguma coisa de governo de Estado esse presidente que desafiado construiu a estrada Belo Horizonte Brasília construiu a usina de Três Marias construiu Furnas que infelizmente a privatização está matando nas próximas 48 horas falo com tristeza na alma eu fui presidente lá Furnas é uma empresa extraordinária Furnas está desenvolvendo hoje a energia sendo armazenada e transportada por hidrogênio verde e Furnas daqui 48 horas vira um retrato na parede a privatização está acabando com Furnas não existirá mais o que é uma pena pela história daquela empresa pelas usinas que fez pelas obras que deixou marcada mas encerrando eu lembro da atitude de JK chegando em Brasília doutor Israel Pinheiro disse a ele presidente não entra nesse mato ele entrou no mato venceu as árvores subiu na montanhazinha que tinha lá e cravou deste planalto central desta solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais lanço os olhos sobre o futuro do meu país antevejo uma alvorada brilhante e deposito uma fé inquebrantável no seu grande destino viva Minas Gerais obrigado 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 muito obrigado muito obrigada doutora Luísio ouvi atentamente o discurso do senhor anotando com a minha mão não sendo tão veloz para acompanhar o que o senhor dizia eu queria registrar a presença do secretário de governo deputado Gustavo Aladares que hoje está licenciado cargo de deputado para ocupar a função de secretário e agradecer pela presença do senhor aqui hoje pergunto se o senhor quer fazer alguma saudação antes de eu passar para o próximo convidado pode então passa a palavra para o deputado Gustavo Aladares com isso eu já estou acostumado secretário Gustavo Aladares bom dia bom dia a todos pedir desculpas pelo atraso quem está presidindo deputado Alohana né a nossa presidente deputado Alohana agradecendo aqui a presença e o prestígio de ter ao lado colegas como a deputada Beatriz Serqueira deputado Leleco nosso líder de governo deputado João Magalhães deputado Carlos Henrique estava até há pouco aqui encontrei outros deputados aqui já no corredor matando a saudade da assembleia já são cerca de 70 dias longe daqui distante daqui mas obviamente constantemente em contato com os colegas cumprimentando os servidores da ativa e inativos das empresas do estado sindicatos doutora Luísio grande amigo que tem uma bela história na vida pública aqui do nosso estado demais companheiros e amigos aqui enfim deputado Alohana me mandou uma mensagem vou ser muito franca senhoras e senhores eu estava com agendas programadas para todo dia na cidade administrativa e eu realmente não sabia da audiência não fui informado já puxei puxei o orelha do responsável por isto não não por isso não Beatriz não por isso houve houve um equívoco de uma pessoa de quem eu já puxei orelha não não às vezes por telefone com o deputado João mas nem tem hora que passa alguma coisa mas eu estava lá deputado Alohana me mandou mensagem eu fiz questão de vir aqui passar aqui por duas razões primeiro em respeito a cada um de vocês em respeito a história de vocês com as nossas empresas em respeito as nossas empresas mas em especial respeito as minhas colegas e meus colegas deputados esta é uma casa para mim muito cara muito importante eu acho que o debate tem que passar por aqui feliz de ver discursos inflamados e e com conteúdo como do ex-deputado e amigo que agora que me sucedeu que me antecedeu aqui na tribuna Luiz Vasconcelos mas tenho pontos a discordar esse é um governo que se elegeu tanto eu diria que na primeira campanha eu não posso dizer eu não estava com eles naquela campanha depois durante a legislatura participei do governo e desde que eu participei deste governo lá naquela primeira naquele primeiro mandato este foi um governo que nunca escondeu as suas os seus objetivos para com as empresas do estado o governador nunca escondeu o antigo vice-governador também não o atual vice-governador muito menos secretário de desenvolvimento econômico também não esse é um governo que tem uma uniformidade no discurso com relação às empresas o que não é segredo para nenhuma das senhoras e dos senhores nós no mandato passado tínhamos tivemos dificuldades com relação com a Assembleia Legislativa e eu falo isso publicamente por equívocos dos dois lados por excessos dos dois lados e hoje vivemos um novo tempo na casa um tempo em que as matérias são trazidas para o debate coisa que nos últimos quatro anos não foi possível que se acontecesse e o que nós estamos fazendo aqui hoje é debatendo algo que está na casa falta ser lido em plenário mas já foi protocolado pelo governo a proposta de emenda da constituição que retira a obrigatoriedade do referendo para se tratar com relação a questão das duas empresas Semig e Copasa e aí eu vou começar colocando aqui que uma palavra que muito me incomoda e vocês não vão ver mais porque eu sei que já ouvimos eu também já ouvi mas não ouviremos mais por parte do governo nem da minha boca nem da de um outro secretário muito menos da do governador do estado a palavra privatização a discussão que no momento oportuno será feita na Assembleia Legislativa que está começando agora com essa audiência sugerida pela deputada Lohana para o governo o melhor caminho não é o caminho da privatização as senhoras e os senhores é bem provável que saibam mas a maioria dos mineiros doutora Luísio Vasconcelos amigo eu acho que eles não tem a consciência de que Minas e que nós mineiros no caso específico da Semig que a gente detém apenas 17% das ações da empresa hoje no dia 19 de setembro de 2023 que os outros 83% da empresa já não pertencem aos mineiros que o que nos resta é a gestão o controle da gestão a possibilidade da política e isto não é uma crítica até porque eu fui forjado criado no meio político mas da política mas da política interferir na vida das empresas das quais vocês pertencem e das quais o mineiro se espera muito ou espera muito nós só temos 17% das ações da Semig esse é o primeiro ponto que a gente durante a discussão nós vamos colocar para que as pessoas que aqui não estão ou que aqui não vivem esse dia a dia não conhecem a maioria delas não conhece essa relação não conhece essa situação mas mais do que isso exemplos ou exemplo último bem sucedido do movimento no estado do Paraná feito pela empresa de energia de lá pela Copel há cerca de dois meses talvez talvez um pouco menos um pouco mais do que dois meses atrás servem para nós de referência a Copel passou por um processo de corporação não foi privatização e aqui em Minas o que nós estamos trabalhando e nós vamos trabalhar é nesse sentido mantendo mantendo doutora Luísio o patrimônio dos mineiros que hoje é de 17% das ações não nos interessa hoje abrir mão dos 17% das ações e eu vou ser muito franco a este governo apesar da realidade da situação financeira que se encontra Minas Gerais e não é segredo para ninguém até porque nesta mesa aqui existem pessoas que pelo governo já passaram em outras gestões e sabem do que eu estou falando como o ex-secretário Murilo Valadares a realidade de Minas hoje é tenebrosa muito ruim mas mesmo sendo a realidade de Minas uma realidade financeira muito ruim eu diria que não é não temos como primeiro objetivo pós corporação da Semig e Copasa a chegada de recurso para que a gente possa investir ou para tapar buraco das dívidas que temos e que Minas tem em especial com o governo federal já passam lá de 150 bilhões de reais não é essa quando a gente trata e a gente defende este governo defende a corporação deputada Lohana ele não defende a corporação pelo dinheiro que vai chegar ele defende porque ele tem a convicção de que os serviços prestados pelas duas empresas especificamente Semig e Copasa para com os mineiros será infinitamente melhor do que o que é prestado hoje Pessoal 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 Eu só queria pedir a todos a gente se manifestar é super importante mas é muito importante também a gente ouvir o que o governo tem a dizer ouvir o que o governo tem a dizer é pedagógico Eu vou Então eu queria que a gente ouvisse o Gustavo para que a gente tivesse um registro gravado do que o governo pensa isso é importante e pedagógico vamos ouvir ele por favor Gente eu vim aqui assim coração aberto eu vim aqui e eu não vim eu não vim até porque a experiência e esses mais de 20 anos de vida pública me ensinaram algumas coisas uma delas é que no caso da reunião de hoje com a presença da senhora e dos senhores e que muito me alegra mas eu não vim com a com o objetivo de convencê-los do contrário daquilo que pensam daquilo que o coração de vocês pensa e deseja não vim não vim até porque nós estamos começando uma discussão que vai perdurar aí por dias meses anos não anos não espero que não não tenho não tenho essa não posso ter a pretensão de querer definir a data nem eu nem nenhum de nós né deputada Beatriz nenhum de nós mas eu vim aqui colocar de forma muito franca aquilo que é o nosso pensamento eu posso discordar das senhoras e dos senhores assim como vocês podem discordar de mim respeito o posicionamento como respeito o discurso o discurso veemente do meu amigo Aloysio Vasconcelos apesar de discordar de quase todo o discurso num plenário cheio como esse aqui é natural que uma ou outra falta de educação aconteça mas vamos seguir então não existe então o que eu estou falando é o seguinte para terminar para concluir para terminar e concluir nós seguiremos com o processo eu não não vim com a com a com o objetivo como eu já disse de convencê-los mas vim claramente com o objetivo de dizer que este governo defenderá até o fim aquilo as suas convicções e aquilo que ao longo dos quatro anos e meio um pouco mais de quatro anos e meio ele já viu das duas empresas e do que elas podem fazer para melhorar ainda mais a relação com seus clientes e também com seus funcionários e também com seus funcionários posso garantir as senhoras e aos senhores que os bons funcionários este exemplo eu trago da própria Coppel que os bons funcionários que eu acredito serem acredito não tenho a convicção de que são infinitamente a maioria nas duas empresas mesmo depois de ocorridas as corporações por lá permanecerão com com situações de salários até muito melhores e maiores uma das questões me lembrei aqui agora colocadas pelo ex-deputado Aloysio Vasconcelos que eu quero discordar daqui publicamente apesar de respeitá-lo quando ele trouxe a questão de um dos estados em que a ANEL definiu um reajuste de 40% no Amapá ele por um lado traz aquilo que é um dos pontos importantes para a gente trazer para essa discussão em especial para a população que está aqui fora que não está envolvida e não está vestida com camisa nessa discussão como estamos todos nós aqui dentro desse auditório mas para a população que está ali fora uma das coisas que é mais cara para ela mais importante para ela é o preço da tarifa com corporação sem corporação com privatização sem privatização hoje ou amanhã ou daqui a 15 anos quem define o preço de tarifa de energia e no caso da Copasa de água são as agências reguladoras que até que me provem ao contrário e até hoje ninguém conseguiu me provar são independentes eu vou pedir ex-deputado e amigo Aloysio Vasconcelos eu vou pedir hoje eu vou pedir hoje porque eu fiquei curioso eu vou pedir hoje deve ter obviamente porque isso deve ser público a definição a ata da reunião da ANEL que deu esses 44% de reajuste à empresa de energia do Amapá porque eu quero ler as razões eu quero ler as razões lá foi dado 44% em Minas se não me engano há algum tempo já não temos reajuste temos? não, mas qual foi esse ano? desse ano? 13, 14% 13, 14% então com uma empresa hoje sob a gestão de quem? do Estado do Estado a do Zema a do Zema e na época então Murilo não estou aqui fazendo uma perseguição e caça as bruxos o ex-secretário Murilo me conhece bem mas a época do governo do PT não houve reajuste? houve ou não houve? houve ou não houve? houve ou não houve? a relação era a mesma a empresa era como é hoje uma empresa estatal estatal não sob o controle estatal e a Anel aquela época promovia ou promoveu reajustes como promoveu hoje para Minas este ano está aqui o meu colega o nome do senhor? não o nome do senhor Esteliano perdão então o Esteliano me disse aqui que este ano foi de 13% e assim seguiremos mesmo com a empresa passando a gestão da iniciativa privada ou não quem definirá reajuste de tarifa é a Anel baseada em dados técnicos e no caso da Copasa Arsai baseada em dados técnicos então essa discussão que está começando hoje e é bom que a gente comece ela ela tem que chegar nesses pontos assim para a gente desmistificando para a população para os clientes das empresas para os clientes das empresas de que preço não será alterado a política de preço que é praticada hoje seguirá sendo praticada a empresa pode até pedir mais mas a Anel e a Arsai vão continuar dando baseado em dados técnicos aquilo que ela acha que é o justo que é o justo agora uma coisa e eu sei podem vocês se incomodarem com isso mas isso é convicção e aí para terminar deputada Lohana em termos de qualidade de serviço eu tenho a convicção de que nós daremos muitos passos à frente com a corporação então eu vim hoje prestando eu vim hoje eu vim hoje para terminar depois vocês podem se manifestar eu vim hoje para poder prestar as minhas homenagens às minhas colegas deputadas meus colegas deputados deputado Lohana pedindo desculpas pelo atraso e eu não vou poder ficar porque eu não consegui desmarcar o almoço eu tenho um almoço eu tenho eu tenho um almoço eu tenho um almoço agora não o governador o governador está no exterior eu tenho um almoço agora com o secretário da fazenda para tratar de questões importantes eu consegui desmarcar a agenda que eu tinha das 11 horas para poder me deslocar para cá e eu tenho esse almoço lá de novo na cidade administrativa por isso eu não vou poder ficar mas eu fiz questão de vir quero pedir desculpas que eu não vou permanecer por essa razão já disse que houve um erro da minha equipe o responsável já teve a orelha puxada não se repetirá espero que tenhamos outras oportunidades para continuarmos fazendo este debate espero que muito em breve a gente possa ter a PEC com a comissão constituída e a gente possa trazer a a discussão quando alguns falam aqui quando alguns falam aqui da da questão do referendo e eu me lembro bem a época apesar da daquela época eu era ainda um jovem mas acompanhava e gostava e me interessava pela política me lembro dos movimentos e do movimento final feito pelo pelo ex-governador Itamar Franco a quem eu respeito e por quem eu tinha pouca relação mas meu pai tinha muito e tinha também muito respeito me lembro que aquela época o movimento da inclusão do referendo na constituição do estado foi um instrumento utilizado e hoje é utilizado para dificultar para dificultarmos a discussão na Assembleia de um assunto que é muito importante não me furtarei a defender que o papel da Assembleia e dos 77 deputados é representar a população de Minas a nós foi dada uma procuração na eleição passada para que discutíssemos em nome de cada uma das senhoras e dos senhores todos os tipos de assuntos dos mais simplórios aos mais complexos como o caso da corporação das empresas Semig e Copasa e eu continuarei defendendo isso ao longo de todo esse processo deputada Lohana deputada Beatriz deputado Leleco amigo líder de governo deputado João Magalhães senhoras e senhores demais representantes dos sindicatos aqui presentes foi um prazer estar aqui com as senhoras e os senhores e eu vou me colocar à disposição para nas próximas estar aqui tá bem? um beijo em todos e bom dia secretário secretário no microfone da presidência eu gostaria de solicitar ao senhor por favor que aguarde pelo menos a resposta das deputadas porque já que o senhor conseguiu fazer a gentileza de estar aqui e superar esse erro da sua equipe seria muito importante que o senhor ouvisse pelo menos uma parte da discussão que a gente tem hoje a minha fala eu pretendo ser breve só queria dizer ao senhor que a gente concorda que a ingerência política eu não sei se todos os presentes concordam mas eu posso dizer que eu concordo com o senhor sobre isso que a ingerência política é muito danosa para que as empresas públicas operem da melhor forma possível justamente por isso é preciso deixar público que há requerimento nosso solicitando resposta sobre quais critérios técnicos foram utilizados para indicar um médico ortopedista para a diretoria da CEMIG um médico ortopedista do partido novo em segundo lugar em segundo lugar eu entendo que é importante secretário a gente saber como que os senhores do governo estão quantificando o valor da CEMIG e da COPAS como que vocês estão fazendo a conta de quanto vale para poder vender porque isso é muito sério hoje a gente tem a companhia estadual de energia do Rio Grande do Sul que para mim é o caso mais alarmante de privatização que a gente teve recentemente porque o governador Eduardo Leite vendeu a empresa por 100 mil reais e eu tenho dito isso onde eu vou 100 mil reais não compro um apartamento do Minha Casa Minha Vida é inadmissível e agora o governador está na internet pedindo Pix para reabastecer serviço público é inadmissível então que a gente saiba e tenha com clareza qual que é a base de cálculo que o governo está pensando em pautar o valor da CEMIG e da COPAS porque o doutor Aloysio o Murilo e vários outros que nos antecederam por exemplo expuseram muito bem o valor do que elas entregam e o Murilo ainda trouxe um outro questionamento qual que é o valor da marca CEMIG qual que é o valor da marca COPASA que a gente quando fala de McDonald's já que a gente está querendo privatizar vai tratar como para empresa privada a gente está falando de um valor que é só da marca sem nem falar do valor que ela entrega como serviço qual que é o valor dessas marcas isso está sendo quantificado isso é importante e outra coisa que eu queria pontuar com o senhor sobre o final dessa fala sua que inclusive é o que está na mensagem explicativa da PEC que vocês mandaram para a gente a democracia representativa convive perfeitamente com os mecanismos de participação da democracia direta Gustavo quando a gente e eu tinha mais deputado quando a gente está falando dos parlamentares que receberam a procuração do povo mineiro para estar aqui votar e debater os assuntos fundamentais falar de PEC falar de referendo falar de plebiscito não é usurpar as nossas competências de decisão se assim fosse a constituição não teria mantido três mecanismos de democracia direta o referendo o plebiscito e as propostas de projeto de lei de ação popular os três de iniciativa popular os três são mecanismos de participação direta e foram mantidos na constituição então se eles foram mantidos na constituição e a gente fez plebiscito em 93 a gente fez plebiscito em 2005 e a gente tem condição enquanto Estado de fazer plebiscitos e referentes quando a gente entender que é de interesse público e ano que vem a gente tem eleição a gente pode muito bem fazer o referendo junto com a eleição é só colocar isso dentro do calendário e começar a organizar a urna é a mesma e vota ao mesmo tempo a gente vai ter que ver se não vai prejudicar os candidatos do partido novo então eu acho que pode acabar prejudicando talvez o prefeito da minha cidade que agora é do novo vai ser prejudicado mas eu não posso dizer que eu vou achar ruim o que a gente tem que falar aqui secretário é sobre como que os mecanismos de participação direta da democracia não são usurpados com a nossa atividade de representação parlamentar eles se somam e se complementam então a gente teve medidas muito importantes na sociedade que vieram de projetos de participação popular a própria lei da ficha limpa veio de participação popular foram construções importantes que a gente pode ser a favor ou contra mas que aconteceram com a democracia direta então eu queria passar a palavra para a deputada Beatriz mas não sem antes pontuar tudo isso para o senhor a gente precisa entender registra a presença do deputado Caporese também a gente precisa entender o mecanismo de cálculo que vocês estão usando para que a gente não entregue se vocês conseguirem os votos para que a gente não entregue as empresas tão importantes a preço de banana como o Eduardo Leite entregou lá atrás a gente precisa ter clareza sobre até onde vocês são contra ingerência política ou se vocês só são contra ingerência política quando se trata de deputados da esquerda ou se as indicações à direita são bem-vindas e a gente precisa deixar claro que a participação direta não é uma forma de usurpar o mecanismo da representação parlamentar sendo assim eu te agradeço por ter vindo mas eu te peço para escutar a deputada Beatriz Serqueira porque ela também tem contribuições muito importantes para fazer nessa manhã bom dia bom dia eu não fiz a minha participação no início da saudação acredito que aguardando um momento mais oportuno não quero parabenizar a deputada Lohana pela iniciativa da presidência na iniciativa foi coletiva do bloco democracia e luta permitam fazer uma saudação coletiva a todos os convidados e convidadas nós tiramos uma tática importante que é a ocupação do parlamento para trazer a realidade e desfazer as mentiras que são contadas sobre os benefícios das privatizações então essa é a segunda audiência pública realizada pelo bloco democracia e luta a primeira foi na sexta-feira e quero pedir a deputada Lohana que preside os trabalhos que eu pudesse fazer a minha fala agora pela importância da presença do governo do estado aqui mas me permita expressar um sentimento secretário de governo deputado Gustavo Aladares que é extremamente decepcionada acho que a secretaria de governo não está lhe fazendo bem porque eu esperava um debate de conteúdo aqui deputado secretário vossa excelência não trouxe conteúdo ao debate eu queria entender porque que o governo não fará o referendo se ele tem tanta convicção de que o que está fazendo é bom para os mineiros e acha que a população concorda porque já o errei elegeu porque retirar o referendo da constituição do estado nossa excelência não abordou nada sobre isso aqui porque na PEC proposta pelo governo Zema vocês querem diminuir de 48 votos sim para 39 votantes a privatização da Semig Copaz e Gasmig por quê por quê vocês não tem 48 votos sim aqui eu quero entender eu quero que o governo enfrente o debate na casa por que que vocês não querem 48 votos sim para autorizar a privatização por que de um quórum qualificado que não é pedido para tantas coisas vocês querem diminuir para um quórum simples que é o mesmo quórum que a gente dá voto a utilidade pública vocês entendam como é que o governo Zema quer diminuir a importância de uma privatização de várias privatizações retirando o quórum qualificado da constituição esse é o conteúdo da PEC e nós vamos sair dessa audiência sem compreender por que que o governo quer fazer alterações à constituição diminuindo o quórum de votação esse é um nosso eu gostaria de ter ouvido as respostas objetivas do governo do estado aqui o governo está despreparado para o debate joga para a galera joga pílulas se acompanhasse os trabalhos da assembleia não traria o exemplo da Coppel para uma audiência pública processo completamente irregular com vícios beira corrupção esse é o exemplo do governo Zema a corrupção trazer a corrupção para cá se acompanhasse a discussão sobre privatização não traria o exemplo da Coppel não traria o debate sobre preço da tarifa porque a primeira coisa que o governo Zema publicou depois da privatização do metrô foi o aumento da tarifa de quase 18% então o aumento da tarifa está ligado à privatização tentar nos enganar com a falsa discussão de que agora quer o que? corporação então não precisa alterar a constituição do estado para discutir corporação não é verdade? tentar fazer a discussão de que 17% o governo já não tem muita coisa na CEMIG só tem 17% que é o mando da CEMIG não é? essas ações correspondem ao comando da empresa não é? então joga pílulas eu fiquei muito preocupada porque com esse despreparo que o governo Zema venha ao debate realmente nós vamos ganhar nós já ganhamos não é? porque não faz o debate de conteúdo é isso que eu senti falta aqui hoje não é? que nós e o governo Zema temos visões de mundo diferentes nós temos e cada um vai defender sua visão de mundo mas percebam que quem só faz debate é oposição de quantas audiências vocês têm sido convidados para debater conteúdo de privatizações da base do governo a base do governo não discute quem está discutindo é a oposição ao governo fazendo a sua a segunda audiência pública não é? eu quero também eu quero retornar com a realidade e verdade dos fatos e aí defendendo a legislatura passada não houve nenhum equívoco por parte do comando aqui da assembleia legislativa na relação com o governo foi dito que equívocos dos dois lados do nosso lado a assembleia legislativa não teve eu quero lembrar que o governo Zema judicializou a sua relação política com a assembleia foram cinco ações o governo Zema chegou a juizar uma ação contra o presidente da casa toda vez que ele discordava de uma ação que ele discordava da adoção do regimento interno ele judicializava o governo Zema chegou ao cúmulo de judicializar a comunicação institucional da assembleia legislativa gente dizendo que a assembleia legislativa não poderia divulgar o que estava divulgando na sua comunicação institucional então não houve equívoco houve a defesa da soberania soberania alguém em minas gerais precisa defender minas gerais e na legislatura passada quem defendeu minas gerais foi a assembleia legislativa quando não aceitou votar uma adesão ao regime de recuperação fiscal sem saber o que significava porque o governo Zema que preza pelo pagador de impostos mas está defendendo aumento para 27% de CMS de vários produtos desse momento pagador de impostos está sem defesa nesse momento porque o partido novo do governo Zema está aumentando impostos mas o governo Zema nunca trouxe à assembleia qual era o plano na adesão a recuperação fiscal por isso que a discussão do regime de recuperação fiscal nunca avançou na assembleia vocês votam em mim para aderir a algo que nem eu sei o que é e muito menos vocês é assim que funciona nós não sabemos qual é o plano de recuperação fiscal porque ele nunca informou a assembleia legislativa em 5 anos o que ele pretende fazer de recuperação fiscal eu não tenho mandato para aderir a algo que a gente não sabe o que é mas a gente vai responder por isso quando for feito e acho que o secretário de governo nos disse que a proposta é infinitamente melhor só não conseguiu dizer em que vocês percebem a falta de conteúdo então a gente tem uma tarefa importantíssima de desmistificar esse falso argumento de que privatizar melhora a gente teve um apagão outro dia no país de uma estatal que havia sido privatizada há pouco tempo é esse o resultado da privatização ao falso discurso de que como tem que distribuir os lucros aí o falso discurso não foi aqui mas é o que é dito permanentemente como tem que distribuir os lucros e resultados não consegue investir mas é possível distribuir menos lucros e resultados a começar pelo presidente da CEMIG que ganha num ano mais do que mais do que é o valor da unidade do São Gabriel que foi fechada o salário de um presidente diretor-presidente da CEMIG corresponde a mais do que tudo que representa um ano de uma unidade da CEMIG que é a unidade de São Gabriel que foi fechada pelo governo do estado então assim eu espero que em outras oportunidades o governo do estado venha com conteúdo porque nós estamos preparados para debater conteúdo mas eu queria que começasse por duas questões por que quer excluir a população de decidir o referendo está na constituição por um motivo quando você discorda ou quando você quer fazer alguma coisa você não rasga a constituição você enfrenta o debate e segundo eu ainda quero entender por que que o governo Zema não quer diminuir a votação para a privatização de 48 sims para 39 votantes 39 votantes a gente quer dizer que se 20 deputados votarem a favor da privatização vai entregar CEMIG e Copasa com 20 votos e não com 48 votos sim isso não foi respondido aqui eu aguardo ansiosa que o governo também promova as suas audiências públicas aqui na assembleia para que os deputados que defendem a privatização falem falem digam por que defendem a privatização digam por que defendem aumento da tarifa digam por que que defendem a demissão porque a privatização nós estamos falando de 15 mil demissões ah não funciona assim vá lá no metrô vá ver os planos de demissão voluntária que começam porque a precarização do trabalho faz parte da privatização eles não querem os trabalhadores que hoje estão nas estatais trabalhando na empresa privada e nós vamos entregar o nosso patrimônio muito possivelmente para os chineses conforme já foi nos esplanado aqui da situação do mercado internacional e a China não quer os nossos a China quer os deles e aos nossos cabe o pior trabalho mais aqui mais precarizado mais deteriorado e com o aumento de acidentes de trabalho então eu desejo que numa próxima audiência venha o conteúdo porque nós estamos preparados para debater o conteúdo o governo do estado demonstrou que não está preparado para debater o conteúdo demonstra que tem medo de povo ao não querer enfrentar um referendo e demonstra que não tem maioria na casa por isso tem que simplificar a votação para 20 parlamentares usando a agenda e com isso eu quero terminar deputada Lohana o que está em curso porque que esse semestre é a grande agenda de privatizações do governo Zema porque ele precisa nacionalmente mostrar serviço ele precisa nacionalmente convencer setores do poder político e econômico do país de que ele tem musculatura para 2026 então ele está usando Minas Gerais e o seu patrimônio para se posicionar nacionalmente eu lamento porque usando mineiros e mineiras para isso ele não conseguirá porque nós estamos aqui vocês estão aí e Minas Gerais não é esse entreguismo que se tenta fazer a gente está aqui para defender a soberania do nosso estado parabéns pela audiência deputada e vamos continuar aqui fazendo o debate de conteúdo nós vamos fazer outra audiência de conteúdo espero que o governo convidado venha debater conteúdo e nos diga porque que não quer que o povo participe da decisão diretamente diretamente e porque que ele quer diminuir de 48 sims para 39 votantes essas respostas nós não obtivemos aqui obrigado pela ordem Alencar antes de passar a palavra para você eu vou só passar para o Ledeco porque ele tinha solicitado antes e aí eu passo para o senhor só para deixar o Ledeco você permite eu estou falando o Valadares vai esperar ali só para dirigir o Valadares para aí o que está acontecendo em Goiás para ver o que aconteceu lá eu acho que nós estivemos lá outra vez e está um caos a energia lá então tem que pegar o governo tem que pegar os deputados ver o que está lá em Goiás e aqui não fala só do Paraná não lá do sul não fala em Goiás o que está aí a população como é que não está insatisfação obrigada deputado vou passar para o deputado Ledeco peço para o secretário Gustavo ouvir o deputado Ledeco deputado Valadares eu só queria te pedir que não tivesse medo de usar a palavra correta na hora certa o que vocês fazem é privatização e vou te explicar isso sem nenhum demérito a não ser que você queira colocar a CEMIG nas mãos do governo federal ou seja estatizando passando para o governo o que vocês fazem é passar para a iniciativa privada isso é privatização deputado não dá para lidar com o português numa exegésia ou numa hermenêutica tratando as coisas que são como diferentes então nós temos aqui um processo de privatização em curso e infelizmente o senhor está dando as mãos para o grande privatizador Zenóquio e isto é grave obrigado obrigada deputado Ledeco obrigado Pessoal, obrigada, deputado Laleco. Eu convido para a sua fala agora o Emerson Andrade, do Cinde Eletro, que vai falar um pouquinho sobre o panorama da CEMIG hoje e do seu valor para o povo mineiro. Olha, gente, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu tinha preparado toda uma fala para fazer um diálogo com vocês aqui, mas o secretário me atrapalhou, porque tem algumas coisas que ele falou aqui que não pode ficar sem resposta. Aparentemente, não há um diálogo entre a direção da CEMIG e o governo do Estado para que o governo do Estado saiba, de fato, o que acontece dentro da CEMIG, para que ele possa propor qualquer tipo de alteração da CEMIG, que pode ser, inclusive, o debate que o governo do Estado quer propor de privatização, ou como o secretário prefere dizer, como é que é, corporização, uma palavra que fica até mais difícil de falar. Mas, vejam vocês, primeiramente, ao dizer que a responsabilidade pelo reajuste de tarifas é da agência reguladora, demonstra-se uma extrema incompreensão do processo de reajuste de tarifa. Porque eu vou dizer para vocês o que acontece dentro da CEMIG hoje. Diversos sistemas, o que estabelece a tarifa de energia elétrica? A tarifa de energia elétrica é uma componente dos custos de manutenção, dos custos fixos e dos investimentos que são necessários para poder fazer a expansão do sistema. Então, ela é composta principalmente desses dois requisitos. Carlos Machado estava aqui agora há pouco, ele domina esse tema muito melhor do que eu. É economista e é mais versado nessa área. Mas, vejam vocês, no que diz respeito aos custos de manutenção, e aí a gente está falando de pagamento de salário, a gente está falando dos custos de veículos, estruturas e tal. Mas, a grande parte da componente, e é o que influencia, sobretudo, nos reajustes de tarifa, para além da inflação, é os custos de investimento. Significa, em tese, a ampliação do sistema. Mas, o que a CEMIG tem feito hoje, e a gente tem dito que a CEMIG faz isso hoje, num processo que a gente chama dentro da CEMIG de antecipação da privatização. Porque, hoje, dentro da CEMIG, nós já vivemos lá dentro, deputado, um processo que prepara a CEMIG para privatização, para entregar a CEMIG para o capital privado. Então, quando fecha-se 54 agências de atendimento no interior do Estado, é isso, está preparando para entregar a CEMIG já pronta para o mercado. Quando se fecha a agência de São Gabriel, o posto de atendimento de São Gabriel, o posto de serviço de São Gabriel, a deputada Beatriz Serqueira teve protagonismo na luta pela preservação de São Gabriel, é a antecipação da privatização que estão fazendo. Quando diminuem os investimentos para as novas ligações, e aí uma quantidade muito grande de pessoas reclamam que as ligações estão demorando, é uma preparação para a privatização que eles estão fazendo. Mas, no que diz respeito à tarifa, a CEMIG, hoje, ela tem transformado uma série de procedimentos internos que, no passado, eram tratados como manutenção e, portanto, faziam parte da tarifa, ela está transformando esses procedimentos em investimento para poder ter isso. Eu estou afirmando isso aqui, já afirmei isso na Assembleia Legislativa outras vezes, e esse procedimento que a CEMIG faz não resiste a um pequeno processo de investigação. A CEMIG transforma manutenção em investimento, informa isso para a agência reguladora, isso é transformado em tarifa e aumenta os lucros da empresa de forma exorbitante. É isso que está sendo feito lá dentro, por essa gestão, nesse processo de antecipação de privatização. Então, manutenção de transformadores que, no passado, era considerado custo fixo, hoje, compra-se um transformador novo, ele é instalado como investimento, como se eu estivesse aprimorando o sistema, embora o transformador antigo pudesse ter sido feito uma manutenção e ele pudesse ter sido, continuasse sendo utilizado no sistema, de forma que os custos são transferidos para a rubrica de investimento e, por consequência, isso impacta na tarifa. Agora, vai me dizer que a gestão não é responsável pela tarifa, porque isso chegou até a ANEEL. A ANEEL tem uma regra hermética e fechada sobre o que determina a tarifa. Se a empresa cumprir aquelas regras, ela pode solicitar o aumento de tarifa, embora houvessem outras formas de ela realizar o mesmo serviço, de ela fazer a mesma coisa a um custo mais baixo. Então, não é verdade, o deputado está mal informado, não é verdade que a empresa, o secretário de governo, desculpem, desculpem, está todo mundo chamando ele de deputado, acho que ninguém está acostumado com ele como secretário de governo, mas ele está mal informado e, talvez, seja necessário, eles conversarem um pouco mais com a direção da CEMIG, porque, quando ele diz aqui, por exemplo, que, no ambiente privatizado, os empregados vão ser mais bem tratados, nós já temos uma amostra grátis lá dentro da CEMIG desse processo de antecipação de privatização que está acontecendo lá dentro. Copasa tem uma amostra grátis dentro da Copasa do processo de antecipação de privatização que acontece lá dentro também. Nós estamos em um momento de acidentes do trabalho dentro da CEMIG que chega a ser assustador, com diversas mortes acontecidas nesse ano de 2023, de diversos acidentes que levam os trabalhadores à queima grave do seu corpo, inclusive, levando a mutilações. Isso fruto de uma gestão que, além de diminuir o acesso dos trabalhadores aos equipamentos de proteção, fazem uma sobrecarga de trabalho com a redução do quadro de trabalhadores e trabalhadoras que fazem com que os trabalhadores precisem pular determinadas etapas de procedimentos colocando os trabalhadores em risco. Então, dizer que, quando a empresa for privatizada, a relação de trabalho vai ser melhor, isso que já está acontecendo hoje na antecipação da privatização vai piorar e muito. Então, era até importante que o secretário de governo estivesse ouvindo aqui para compreender qual que é a realidade, porque aquilo que o senhor Reinaldo Passanese está passando para o deputado, com certeza, está passando informações pela metade, está sonegando informações e não está informando para a secretaria de governo, aquilo que, de fato, está acontecendo. Maria Helena está me alertando ali que eles estão mentindo, eu estou tentando ser um pouco delicado, Maria Helena, mas, de fato, nesse momento não cabe delicadeza. Não cabe delicadeza com isso que a direção da CEMIG está tentando fazer com a empresa. Aliás, gente, tem um debate muito sério que precisa ser feito, porque o governador está andando pelo mundo aí, como se fosse um mascate, oferecendo as empresas públicas do Estado de Minas Gerais para a venda. Mas você imagina que se qualquer de nós fosse dono de uma pequena padaria e contratasse um gerente para gerenciar essa padaria. E esse gerente decidisse que seria muito melhor para nós se essa padaria fosse vendida e começasse a anunciar a padaria à venda sem consultar a pessoa que é o dono. É isso que o governador Zema está fazendo. A Constituição mineira diz que, para vender a CEMIG, para vender a Copasa, para vender a Codemig, precisa de autorização dessa casa e precisa de autorização do povo mineiro. Ele não pode anunciar a empresa para vender sem obter essa autorização. Caso contrário, ele está burlando o processo legislativo e ignorando essa casa que o secretário de governo disse prezar muito por ela. Acabou de dizer aqui que preza muito por essa casa. Então, essas condições de falta de respeito e de falta de transparência, de fato, precisam chegar ao povo mineiro. E aí é nesse sentido que é necessário a gente agradecer às deputadas e aos deputados dessa casa, que tem feito um debate e um confronto muito importante às ideias que o governador tem trazido em relação à forma de tratar as empresas públicas, das ideias que ele tem trazido em relação à forma de tratar o funcionalismo público do Estado de Minas Gerais, porque, quando o governador foi candidato das duas vezes, ele, sim, disse que tinha a intenção de vender as empresas mineiras. No entanto, ele se esqueceu de dizer, também sendo delicado, está, Maria Helena? Ele se esqueceu de dizer que ele ia fazer isso alterando a Constituição mineira, que ele ia fazer isso burlando o direito da população mineira de ser ouvido a respeito disso. Então, algum desavisado pode ter pensado assim, eu voto no Romeu Zema por outros motivos, mas, na questão da privatização, se ele quiser privatizar, ele vai ter que consultar a população e a população, em amplamente conta, ele não vai conseguir fazer isso. Mas, aí, ele muda a Constituição e não precisa consultar a população mais. Não dá para dizer que ele não enganou a população, porque dizer que vai privatizar, ou que gostaria de privatizar, é uma coisa. Dizer que vai mudar a Constituição mineira e vai deixar de consultar o povo e que vai deixar de consultar o quoro qualificado dessa casa, é outra coisa. Então, não se trata da mesma coisa. Mudar a forma de dizer não necessariamente muda o significado daquilo que está sendo dito. Chamar a privatização de corporação não muda a essência do fato. Aliás, o meu amigo Ezio gosta de lembrar que Shakespeare já dizia que, se você mudar o nome da rosa, ela continua tendo o mesmo aroma. Não faz... Se você mudar o nome de uma coisa, você não muda a natureza dela. Chamar privatização de corporação ou de diluição do capital não muda a natureza do que eles estão fazendo. E, por fim, encerrando a minha fala, na verdade, eu acabei não falando nada do que eu pretendia falar aqui, porque falar depois do secretário de governo ter trazido para a gente aqui tantas desinformações, acabou trazendo para nós esse novo panorama. Mas, por fim, é muito importante que cada um de nós, cada cidadão e cada cidadã que tem feito esse debate sobre os processos de privatização das empresas públicas, também leve esse debate para as cidades. Nós temos muitas cidades representadas aqui para as câmaras de vereadores. A Assembleia Legislativa está fazendo um papel muito importante em relação a isso, mas esse debate não pode ficar só aqui na Assembleia Legislativa. Grande parte do povo mineiro não sabe o que está sendo debatido, eu ouso dizer para vocês que grande parte da Assembleia Legislativa não sabe o que está sendo debatido quando a gente fala a respeito da privatização ou da venda das empresas públicas. Os deputados do bloco Democracia e Luta, eu tenho certeza que estão todos muito bem informados, mas, grande parte da Casa, certamente, ainda não se apropriou desse debate, ainda não entendeu o que está acontecendo e precisa ser provocado a se posicionar para que o governo recue dessa proposta. Por último, desfazendo a última falácia que o governo trouxe para cá, quando você tem 50% mais um das ações ordinárias de uma determinada empresa, e é isso que o Estado de Minas tem, embora isso só signifique 17% das ações totais, você tem, sim, o poder de mando sobre essa empresa, e é isso que o povo de Minas tem em relação à CEMIG, em relação à Copasa e até mais, não é, Eduardo? Então, é falar que 17% já é um valor muito pequeno em relação ao que nós temos da CEMIG, não. Nós somos, nós, povo de Minas, somos donos da CEMIG e, num processo de venda de ações preferenciais, transferimos algumas pessoas ou algumas corporações do mercado financeiro, a possibilidade de usufruir de parte do lucro que essa empresa produz, sem abrir mão do poder de mando e da soberania que pertencem ao povo mineiro, a CEMIG foi feita para pertencer ao povo mineiro e, se depender de nós, sim, de Eletro, dos deputados do Bloco Democracia e Luta e daqueles que, de fato, estão do lado do povo de Minas Gerais, a CEMIG vai continuar pertencendo ao povo mineiro, de preferência, eternamente. Obrigado a todos e a todas. Um bom dia para nós. Emerson, muito obrigada. Falar depois do secretário muda a nossa intervenção, não é? Te entendo. Doutora Luiz pediu a palavra, vou passar para ele. É só para um pequeno esclarecimento. De toda a minha fala na tribuna, o senhor secretário questionou apenas o número que eu tinha dado de 44% de reajuste para a CEIA, quando ela foi agora privatizada, no Amapá. Ele foi verificar e encontrou 44,38%. Sem comentário. Pela ordem, presidente. Passa a palavra para a deputada Beatriz. Presidenta, é só para deixar uma saudação. Eu fui incumbida dessa tarefa, a Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato, estava conosco e deixou uma saudação em nome da Frente em defesa dos serviços públicos. O Hugo está aqui, constitui a Frente, assim como o Sindicato, e a Frente tem um novo ato de massa, um ato público, no próximo dia 26 de setembro, semana que vem, próxima terça-feira. E aqui, a concentração é aqui. Ou seja, a gente não vai dar sossego e a gente vai mobilizar pelo tempo que for necessário contra as privatizações. Então, é só para deixar a saudação que a Denise pediu em nome da Frente e dizer também que na próxima quinta-feira, a partir das 14h30, nós teremos um importante debate que é sobre a relação do governo com o funcionalismo que não diz respeito às questões salariais. Então, é isso. A gente não dá sossego para o governo trazendo todas as nossas pautas para a ocupação desse espaço. Obrigada. Questão de ordem, deputada Lohana. Questão de ordem, deputado Ricardo Campos. Então, agora saiu o som. Questão de ordem, deputado Lohana. Eu acho que essas considerações trazidas aqui pelo Sindicato, elas são de uma relevância muito grave, muito importante, mas muito grave. Nós não podemos aceitar que, no momento que nós estamos vivendo, onde o governo quer sucatear ainda mais os serviços de saneamento, os serviços de energia no Estado, a CEMIG continuar mentindo com essas informações tão preciosas que são, que compõem o capital dela. Então, eu queria aproveitar o nosso coro qualificado aqui da Comissão de Participação Popular, uma vez que nós já aprovamos vários requerimentos da Comissão de Minas e Energia, convidando o presidente da CEMIG para vir dar esclarecimentos sobre os investimentos, sobre os ativos da CEMIG para essa Casa, que nós aprovemos aqui uma convocação da Comissão de Participação Popular para o presidente da CEMIG vir trazer essas informações com clareza. Não se brinca com dados, principalmente com a vida do povo mineiro, e as informações do Sindelete são informações muito consideráveis e acho que merece aqui, eu peço ao pessoal, eu peço à equipe da Comissão para elaborar esse requerimento para nós aprovarmos a convocação. Porque, Lohana, a cordialidade do Parlamento era importante, mas foram diversas vezes que nós convidamos e não quiseram vir. Então, vamos convocar a CEMIG para vir dar esclarecimentos, para colocar a narrativa do que a CEMIG realmente tem feito pelo Estado, para não colocar aqui que nós, parlamentares, que estamos defendendo junto com os movimentos sociais, com o Sindago, com o Sindelete, as companheiras, deputada Lohana, deputada Beatriz, somos oposição por ser oposição, pelo contrário, nós defendemos o empoderamento do patrimônio público. Apresentamos uma proposta aqui hoje para que parte da receita líquida gerida pela CEMIG e pela Copasa seja revestida em obras, em serviços, em melhoria da qualidade do CEMIG. Então, quero aqui contar com o apoio da deputada Beatriz, da deputada Lohana, para nós aprovarmos esse requerimento aqui para convocar o presidente da CEMIG. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputado. Eu concordo com a sua solicitação, acho que a nossa comissão já deve, nossa assessoria já deve estar fazendo a convocação. Eu acho importante e fundamental, porque o governo tem ficado muito confortável com não atender convites, é um conforto perigoso. Então, acho que sair da zona de conforto é sempre bom para vir prestar conta aqui na Assembleia e melhor ainda, já que eles nos vieram por bem e que venham por convocação. Eu vou passar a palavra então para o Jefferson Teixeira do Cinde Eletro. Jefinho, para fazer a exposição sobre o tema desmontando os argumentos a favor da privatização da CEMIG. A palavra é sua. Ok, deputada Lohana, agradecer imensamente, saudar a mesa em seu nome, pela abertura do espaço e pelo reconhecimento do trabalho. Saúdo aqui todos os participantes da mesa. Saudar também a plenária em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, da Copasa, da Ativa e Aposentados que vieram, estão aqui presentes, tem gente lá da sua região de Divinópolis. Saudar os companheiros do Movimento Brasil Popular que estiveram aqui, os sindicatos, o Hugo Sinfaz Físico que está aqui também, os companheiros e companheiras do MST que estão aí presentes, aproveitar e fazer o convite o MST de forma muito gentil cedeu lá o acampamento Pátria Livre para a gente realizar o encontro de formação da luta contra as privatizações lá em São Joaquim de Bigas, acontece sábado e domingo agora, 23, 24, a gente agradece. Então, vou fazer o cumprimento aqui também quem está assistindo pela TV Assembleia ou pelo portal da Assembleia. Primeira questão, quando a gente, nós estamos fazendo, desenvolvendo uma série de atividades e a gente tem em pleno acordo com essa frente para a gente poder ir para as câmaras municipais, já temos alguns diálogos em algumas câmaras, fazer um calendário unificado que os movimentos sociais, sindicatos estão fazendo, já realizamos quatro audiências em câmaras municipais nos territórios, nas regiões do Estado e a gente criar essa agenda comum para a gente fortalecer mais a ponta, mais próximo ali das comunidades através desse diálogo nas câmaras municipais para nós é muito importante. E quando nós vamos panfletar o Jornal Brasil de fato, os panfletos que a gente constrói, elabora para estabelecer um diálogo com a população, a gente vê parte da população, não muito, mas pessoas, quando vêem, falam assim, mas o Zema não está dizendo que precisa vender a Semig para as empresas privadas investirem? essa é uma grande mentira e não dá de fato para ter constrangimento de falar que é mentira porque é mentira. A história do setor elétrico em Minas Gerais, Semig foi fundada em 1952, mas antes da Semig existir, já existia a companhia Força e Luz em Belo Horizonte e algumas cidades mineiras que distribuía energia para a população e para algumas atividades econômicas. e ao desinteresse da companhia Força e Luz de ampliação do setor para atender uma demanda de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Benedito Valadares, então governador do Estado, ele criou, através de um decreto, a cidade industrial fora do território de Belo Horizonte e isso tem uma motivação. Como a companhia Força e Luz, a concessão dela era no território de Belo Horizonte e eles não queriam ampliar o setor, se o Estado constituísse o parque industrial dentro do território de Belo Horizonte não teria energia elétrica para atender a demanda industrial porque a companhia Força e Luz à época se negou a fazer uns investimentos. Então, o desinteresse privado é também um dos motivadores para a construção da Semig, que foi a partir daí no governo Juscelino Kubitschek que foram construídas as usinas, linhas de transmissão para transmitir a energia das usinas para as subestações e as redes de distribuição para transmitir a energia elétrica para os consumidores rurais, residenciais, comerciais, industriais, enfim. E agora que nós temos toda essa estrutura montada, construída, investida pelo Estado, o privado vai vender porque agora é interesse do privado. Uma outra contestação sobre esse argumento do Zema que o privado investiu, gente, a realidade da Semig hoje já tem participação privada. Como o próprio secretário disse, 50,9% das ações pertence ao Estado, o restante é privado. O que o privado está investindo na Semig? Eles investem em ações, sentam no Conselho de Administração porque eles garantem cadeiras no Conselho de Administração para fazer gestão na empresa e a gestão que eles fazem, e é importante a gente dizer que o Conselho de Administração está na autarquia da empresa acima do presidente. O presidente ainda vai operacionalizar todas as decisões que competem ao Conselho de Administração e as decisões do Conselho estão todas envoltas a reduzir custos para maximizar lucro. Essa é a relação do privado dentro das empresas de economia, que tem participação de representantes do mercado e do capital privado. Dentro das empresas estatais, nós temos uma realidade do que é uma empresa privada no setor de saneamento do setor elétrico. A relação de trabalho dos terceirizados é privada. Não dá para dizer que aquilo é estatal. É privada. Flexibilização do trabalho, rotatividade do trabalho e falta de controle sobre a execução das atividades que são desenvolvidas a serviço da CEMIG. Então, é uma grande mentira dizer que o privado vai investir. É uma grande mentira e o governador enganou o povo de Minas Gerais quando diz que iria reduzir as nomeações no Estado e nas estatais. Em o governo anterior, o governo do PT Pimentel, a CEMIG tinha 11 diretores. Aí o Zema discursou que ia diminuir. Diminuiu para 7, mas criou 7 diretorias adjuntas. Diretorias adjuntas que não estão vinculadas às outras diretorias. Estão vinculadas à presidência da CEMIG. Então, ele diminuiu de 11 para 14. O Zema tem demonstrado que ele é bom de conta nas manifestações que faz. Ele diminuiu de 11 para 14 e, nesse mandato, já criou mais duas diretorias para... O que nós estamos chamando isso, deputada Lorena, Lohana, é a política que o Emerson fala da antecipação da privatização, mas o modelo de gestão privada dentro da empresa. Beneficia seus aliados e persegue trabalhadores, assedia trabalhadores com o intuito dos trabalhadores. Muitos trabalhadores hoje saem da CEMIG sem estar aposentados, porque não suportam um ambiente de trabalho, não suportam essa relação de trabalho na CEMIG. E tem trabalhador que vai para a empresa privada e fala que na empresa privada, às vezes, está melhor de trabalhar que na CEMIG, porque é uma política, é uma política de gestão que visa precarizar as condições de trabalho, assediar os trabalhadores e, obviamente, numa relação revanchista, porque eles, ideologicamente, são contra os serviços públicos e, obviamente, são contra os trabalhadores da estatais. São contra os trabalhadores da estatais porque trabalhador da estatal, por ter comprometimento com o trabalho, porque trabalhador da CEMIG fica uma vida inteira, 30, 35 anos, para se aposentar e tem compromisso com a integridade da empresa e não admite processo de corrupção. A CPI da CEMIG que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa e que verificou o processo de corrupção que foi denunciado, a denúncia veio de trabalhadores que não se sucumbiram e não admitiram que dentro da empresa tivesse tanto processo de corrupção. E a CPI, ela revela para nós exatamente o porquê que a CEMIG não pode ser privatizada. Porque os indiciados, eles corromperam a legislação das estatais para poder favorecer os aliados, pagar um bilhão de reais no contrato da IBM, contratar escritório de advocacia sem licitação, a empresa privada pode fazer. E aí nós vamos colocar a nossa conta de luz, a condição da disponibilidade e da qualidade do fornecimento de energia elétrica do povo de Minas Gerais e pagar essa conta para deixar o privado fazer política de beneficiamento dos seus aliados, nós não podemos permitir. Então, isso é uma outra falácia que está colocada e a deputada Beatriz Sequeira falou que o presidente do CEMIG recebe mais, o salário dele é maior do que a venda do São Gabriel. O salário do presidente do CEMIG é 133 mil reais. Ele recebe de remuneração variável a título de bônus 10 salários. É 1 milhão e 300 reais que ele recebe de bonificação. Essa que é a relação de um modelo privado que a gente está combatendo dentro da empresa. Agora, eu vou trazer aqui umas questões que é lamentável o secretário de governo não poder ficar para ouvir, porque isso não é diálogo. Além de não ter conteúdo, não é diálogo. Porque eu falo e vou embora, senão, você não estabelece o diálogo. O Emerson já citou aqui uma forma de reajuste tarifário e de aumento da tarifa de energia. Eu queria falar para o secretário de governo que no governo Pimentel teve aumento de tarifa. Teve. Todos nós conhecemos que teve. Mas ele não falou que no governo Pimentel e quem estava no governo federal foi o golpista do Michel Temer que vendeu quatro importantes usinas da Semig. Vendeu quatro importantes usinas. Em 2013, a Dilma propôs a renovação. Em 2013. Em 2017, Michel Temer propôs a venda de quatro importantes usinas da Semig que haveria vencido a sua concessão de 30 anos. Jaguara, Miranda, Volta Grande e São Simão. Essas usinas eram remuneradas à tarifa de R$ 66,00 por cada megawatt hora de energia gerada quando era da Semig. Michel Temer ofertou no edital de venda dessas usinas o valor de R$ 142,00 por cada megawatt hora de energia gerada. A tarifa aumentou. Fruto da privatização concedida pelo governo federal à época de Michel Temer. Então, são várias artimanhas para aumentar a tarifa. E, olha, o setor elétrico na mão do privado é um grande risco estratégico. Eduardo Moreira também está dizendo isso. Se o dono da empresa privada do setor elétrico for ao governo e for a Neel e for em qualquer lugar e for a Nel e eu preciso aumentar a tarifa, não aumenta, ele apaga a energia. Ele acaba com a disponibilidade da energia elétrica. É um setor estratégico que a gente não pode abrir mão. Semig e Copasa fazem gestão de águas. Semig e Copasa fazem gestão de águas. A usina de Miranda, que foi privatizada em 2017, um ano depois, em 2018, a usina de Miranda, que a margem da barragem da usina é constituída, ele é um balneário que atende classe média alta, teve o nível das águas rebaixados a um nível nunca visto antes. Quando as autoridades foram perguntar para o dono de Miranda, uma usina já privatizada, as motivações da redução daquela água, eles responderam assim, a atividade econômica prepoderante é a geração de energia elétrica. Não estão nem aí para outras atividades econômicas e quem utiliza a água? a montante, a juzante dessas usinas para outras atividades econômicas, depende da água, ou vão pagar outorga ou serão proibidos de utilizar essas águas. E aí, também tem um golpe que pode também aumentar o custeio da tarifa de energia elétrica, porque a agência nacional, ela regula o setor elétrico e eles têm um dispositivo lá, um programa, uma estratégia que chama PLD, o plano, o, como é que é Carlinho? O PLD? Preço de liquidificação das diferenças. O que ele faz? Ele mede a quantidade de água das usinas de todas as represas do Brasil e faz um cálculo para ver se tem demanda futura de energia elétrica, se tem água para gerar energia elétrica para a semana que vem, para daqui a 15 dias. Se não tem, aciona as térmicas. Do ponto de vista estratégico, está correto. Qual que é o golpe? O PLD, ele não mensura a quantidade de energia hidrelétrica gerada e a quantidade de energia termoelétrica gerada para poder pagar a tarifa de cada uma. Ela já cobra a tarifa mais alta. Para você ter ideia, eu estou dizendo que, sem migue, com essas usinas do Triângulo, a tarifa era de 66 reais por cada megawatt-hora de energia gerada. Na época, a usina de Igarapé, uma usina de termoelétrica gerada a óleo, que o Zema fechou, de uma forma muito irresponsável, a tarifa de energia era 800 reais. Então, o dono de Miranda, na época, se precisou acionar as térmicas quanto à redução das águas, ao invés de receber 66 reais, eles receberam 800 reais. Mais uma vez, deputado, agradecer imensamente essa abertura de diálogo, quanto sempre com o CIDI Eletro, deputado Ricardo Campos, com esse requerimento, o que nós mais queremos é o presidente da CEMIG aqui, porque nós temos muitas questões a fazer ao presidente da CEMIG e a gente quer estabelecer esse diálogo aqui na Assembleia para a gente também apresentar quais são as questões que o presidente precisa responder para nós. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Muito importante te ouvir para a gente fechar um pouco dessa participação do CIDI Eletro e da CEMIG hoje, nessa manhã. eu queria chamar aqui agora o nosso terceiro painel, sabendo adiantar da hora, e pedindo desculpas, mas a gente teve no início, que bom, a audiência teve a participação de vários deputados, então a gente teve um início um pouco mais longo do que a gente pensava, mas por um motivo importante e positivo, e para além disso, a vinda do secretário de governo, que deu uma pequena tumultuada, já que a gente teve que sair um pouco da nossa pauta para respondê-lo. Mas eu queria chamar agora o João Bosco Senra para fazer a sua exposição da Copasa, um patrimônio que tem história e tem valor no setor de saneamento em Minas. João, fique à vontade. Bom, primeiramente, uma boa tarde. só? Não, umas duas horas. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, ao mesmo tempo, parabenizar a Assembleia por essa iniciativa, que queria agradecer à deputada Lohana pelo convite, cumprimentar aqui a deputada Beatriz, o deputado Ricardo Campos, o Leleco. Eu vou fazer uma intervenção um pouco diferente, porque eu vou me colocar nessa questão. Então, eu preparei uma apresentação. Deixa eu ver como é que funciona aqui, para passar aqui. Ah, passou. Aí, eu vou dizer, é minha história na Copasa. Afinal de contas, são 47 anos de empresa. Eu não vou falar dos 47 anos, não. Imagina, a gente não ia sair daqui, só daqui muito tempo. Mas, trazendo só um detalhe, eu comecei na Copasa como estagiário em 1975. A Copasa, ela foi criada, ela primeiro foi fundada a Comag, em 1963, são 60 anos da Comag, e, em 1974, uma lei transforma a Copasa, aí o DAE, que era o DMAI, da de Belo Horizonte, se junta com a Comag, e aí se constrói, se é a Copasa, em 1974. Então, em novembro de 1974, e de maio de 1975, eu já estava entrando na Copasa como estagiário, e, inclusive, a documentação que a gente utilizava lá, ainda todos os papéis, envelopes, estava tudo escrito Comag, e usamos isso por muitos anos, para evitar o desperdício, não perder material, por ter mudado o nome da empresa. Então, eu particularmente nasci aí um pouco com a Copasa, e vivenciei alguns períodos, e eu comecei, me formei em 1979, fui projetista, trabalhei na área de projetos da empresa, e era uma coisa interessante, foi o processo que a empresa começou a crescer. Eu, como estagiário, analisei mais de 300 relatórios, RTPs, relatórios técnicos, para os municípios se associarem à Copasa. Então, é um processo de expansão da empresa, então, participei dessa etapa de expansão da empresa, para todo o Estado de Minas Gerais. E a gente foi, depois, eu estive fora da empresa, ocupando alguns cargos públicos, e aí tem alguns dados, por exemplo, em 98, eu estive no IGAM, aliás, em 99, exatamente na época que o governador do Itama Franco, participei do governador do Itama Franco, nesse momento em que essa emenda aprovada na Constituição, para colocar a questão do referendo, eu participei diretamente disso. E eu lembro que essa sanha privatista estava em Brasília, e eu fui, em nome do governador Itama Franco, como diretor-geral do IGAM, em Brasília, conversar com o relator do projeto da Agência Nacional de Águas que havia na época, que era o deputado Eliseu Rezende, para levar a posição de Minas contra a privatização de saneamento, que foi tirada, porque já naquela época se pensava a da ANA ser uma agência reguladora de saneamento com o viés da privatização. Então, nós fomos, eu fui representar. Então, essa passagem da minha história, ela mostra, ela tem, pude vivenciar uma série desse período. aí, cheguei a ser diretor da empresa, fui engenheiro, trabalhei na área de meio ambiente, de projetos, listei algumas das atividades que eu fiz, mas aí fui diretor em 2015 e depois passei a representar os trabalhadores do Conselho de Administração da Copasa, que muito me honra ter encerrado minha carreira na Copasa como representante dos trabalhadores do Conselho de Administração da empresa. E, então, eu pude vivenciar os quatro anos de exemplo. Então, eu vivenciei. Um outro momento que eu queria destacar, que, quando eu voltei para a Copasa em 2011, que eu estava no governo federal, como secretário nacional de recursos do governo Lula, nos dois governos, no primeiro e segundo do governo Lula, participando do governo, e, quando eu volto para a Copasa, eu tomei um susto que a empresa tinha começado a mudar, porque tinham sido vendidas as ações da Copasa. E as palavras de ordem de saneamento, saúde, saneamento, importante, começou a ter essa palavrinha de lucro, tem que dar lucro, tem que gerar lucro, porque o governo, o PSDB, tinha se vendido, iniciado um processo de privatização da Copasa. Então, eu acho que a gente tem que não deixar vender, mas tem que pensar em desprivatizar o que esses governos privatizaram até então. Então, a empresa teve muito essa característica e, nesse governo Zema, como conselheiro, eu vou dar alguns exemplos, vai mostrar muito o que significa essa ideia da privatização que o Zema tentou implementar uma privatização dentro de uma empresa pública. A primeira questão que eu queria trazer é a questão da água, do saneamento e a relação com a saúde. A importância do saneamento e a questão da saúde. São dados fundamentais, quer dizer, o saneamento está responsável por 65% das internações, a falta de saneamento das internações. Então, a gente, às vezes, discute, água e saneamento e energia. Não, nós estamos discutindo saúde. Saúde. E todo mundo que defende o Estado mínimo desses partidos aí fala, não, nós temos que tirar o peso do Estado para o Estado cuidar só da saúde e da educação, da segurança. é uma balela, porque saneamento é uma ação preventiva de saúde. E aí, eu trago aqui a Constituição do Estado, nós estamos em uma casa legislativa, então, nós temos aí a Constituição do Estado de Minas Gerais e também a Constituição Federal, onde a gente vai ver muito claro essa questão do saneamento e da saúde e dessa relação. E eu queria destacar, aí, na Constituição do Estado, o artigo 183, já que os pequenos municípios são menos atrativos para o privado. Olha o artigo 183 que ele diz. O Estado assegurará, com base em programas especiais, ampla assistência técnica financeira aos municípios descassez, está difícil de ler daqui, descarsas condições de desenvolvimento, em prioridade para a população inferior a 30 mil habitantes. Assistência preservada, preservando a autonomia municipal, e instalações na área de saneamento básico. Pergunta ao privado se ele quer município com menos de 30 mil habitantes. Não quer, ele quer o filé. Então, isso significa que nós teríamos, desguarnecido no Estado, 87% dos municípios, de acordo com o censo de 2010, que tem menos de 30 mil habitantes. São mais de 2,8 milhões da população do Belo Horizonte. Sem contar que 78, 75% da população rural do Estado vive nesses municípios. Então, é uma falácia dizer, ah, vamos privatizar para a gente universalizar o saneamento. Não é, porque o privado não quer investir com saneamento. Todos os processos de licitações feitos no país hoje de privatização, em Alagoas, no Rio, etc., não incluem o rural. ouro preto não incluiu o rural. Nenhuma incluiu o rural. Então, e aí, o Estado vai acontecer o que aconteceu em Tocantins, que foi privatizado. Aí, depois, a empresa privada, não, eu vou devolver as cidades menores, a área rural, eu não vou me responsabilizar, eu só quero ficar onde eu tenho um lucro exorbitante. Então, aí a gente tem essas várias referências na Constituição do Estado, eu não vou parar em função do tempo. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Aí tem a outra questão da lei que criou a agência, ela vai dizer aí a garantia da modicidade dos preços das tarifas. E aí, eu queria chamar a atenção que o secretário trouxe aqui a questão, ah, governo Pimentel, governo Zema, olha, no governo Zema, a tarifa de coleta de esgoto, do governo Pimentel, quem não tinha o atual tratamento de esgoto, pagava 25%. A agência reguladora comandada por Claré, que se diz independente, mas de uma agência reguladora e sempre defendeu a empresa privada de saneamento, sempre se colocou publicamente a favor da privatização, ele alterou a coleta de esgoto para quem não tem tratamento para 74%, triplicando e principalmente para onde? A cidade já não tinha tratamento de esgoto, já era penalizada por isso e a população dessa cidade teve que pagar três vezes, paga hoje três vezes mais nessa tarifa e não recebe o produto. Bom, aí a Constituição Federal também está a registrar as referências em relação à questão do saneamento básico, a questão da saúde. Outra questão fundamental a nível internacional hoje, o tema da água nós temos aí no ODS o sexto Objetivo Desenvolvimento Sustentável é o tema é a água então a importância da água e um tema fundamental que é a água como direito humano que eu queria trazer essa discussão que a água além ela não é uma mercadoria ela é é um elemento vital, essencial, fundamental e é um direito humano então isso é responsabilidade do Estado cuidar desse direito humano além disso nós temos alguns princípios éticos universais que não bastassem as leis etc tem alguns princípios éticos que é o princípio da dignidade humana se você negar a água é negar a vida não é isso que está acontecendo o governo a Copasa atualmente está cortando a água da população pobre que não paga as contas isso não aconteceu nunca aconteceu o governo Pimentel não cortou nenhuma água da população a SAI teve que baixar uma portaria para que a Copasa do governo Zema não cortasse a água das pessoas no tempo de pandemia porque dependendo da diretoria cortava princípio da participação nas decisões isso é um princípio ético universal o que eles estão querendo fazer tirar a participação da população para decidir os seus rumos do seu estado especial em foco que eu chamo para a questão de renda e gênero os municípios pequenos estão sendo chamados para discutir isso eles vão ser os mais prejudicados não eles passa-se uma propaganda enganosa dizendo que não que vai se melhorar e etc mas não debate não discute e eles não são chamados para esse debate e a gente tem esse princípio ético da participação da solidariedade que foi dito aqui a questão do subsídio cruzado nada mais é que é um princípio da solidariedade onde as cidades maiores pagando mais pagando mais o que se arrecada nas cidades maiores você investe nas cidades menores num princípio da solidariedade baixando esse preço da tarifa para todos o princípio da igualdade humana da racionalidade e da sustentabilidade aquele desenho ali do desenvolvimento sustentável eu quis trazer porque o desenvolvimento sustentável muito amplamente discutido falado tem ali o pé social do ambiental do econômico e a privatização só olha o de lá só a questão financeira é um sistema financista como muito bem disse o Gessé a lógica dele é uma lógica financista não é a lógica do social nem do ambiental essa é a área de atuação da Copasa para mostrar que a Copasa esse patrimônio de Minas o tamanho desse patrimônio de Minas nós temos aí o número da população atendida como que ela está em todo o estado de Minas eu queria trazer aqui ela só em 2021 e 2022 foi 843 milhões de lucro tem 13,2 bilhões de ativos e um faturamento de 6,73 bilhões aí é os dados quanto que eles estão pensando em vender que a deputada trouxe aqui está vendo será que eles querem vender abaixo desse ativo que a empresa tem de 13 bilhões então são questões que eu acho que eu queria trazer aqui como importante e aí eu trago aqui alguns prêmios que a Copasa ganhou em 2018 até 2018 não trouxe depois não trouxe dois aí depois mas a maioria como melhor empresa de saneamento de gestão de desempenho isso foi resultado aí do governo anterior do governo Pimentel ela ganhou o prêmio de melhor empresa do setor no Brasil concedido pelo jornal Valor Econômico e olha aqui é o valor econômico que deu esse prêmio em termos de finança de competência de eficácia de eficiência e está lá o que foi medido em termos de critério para isso prêmio de melhor meninas de desempenho empresarial ganhou esse prêmio duas vezes seguido ganhou o prêmio de ser humano foi o tratamento na política de recursos humanos isso no período anterior diferentemente do período do Zema em que o tratamento com o sindicato com os trabalhadores foi outro isso o Eduardo vai falar mais aí depois no congresso da ABS o programa de recuperação dos mananciais o Pro Mananciais foi considerado o melhor prêmio ganhou o prêmio de melhor experiência de recuperação ambiental das microbacias de proteção das empresas de saneamento do país hoje está em mais de 275 municípios nossa senhora voou o tempo ganhou o prêmio nacional de qualidade de saneamento então tem muitos dados aí eu vou deixar aqui vou passar rapidinho aí os serviços desprivatizados no mundo aqui eu não vou alongar mas vai ser importante que o o Carlos do GES já falou de alguns dados para mostrar o que foi desprivatizado eu estou falando entre 2000 e outubro de 2019 essa publicação gente que está ali vocês podem pegar na internet dá para baixar o livro é gratuito para ter essas informações sobre a desprivatização dos serviços no mundo então para mostrar o número de desprivatização no mundo nesse período 1408 só em água foram 311 o berço do neoliberalismo nos Estados Unidos 230 desprivatização se fala os Estados Unidos é essa turma que se diz novo fica colocando os Estados Unidos como modelo então busca o modelo de lá que está desprivatizando são 230 desprivatização só em água são 71 olha a energia lá o tanto né a e reestatização do sistema de água em 36 países estão reestatizando inclusive o Brasil eu vou trazer um exemplo nós aqui já fizemos essa bobagem né de privatizar e estamos reestatizando né na França gente por que eu trouxe a França porque a França nós da área de saneamento eram os países que tinham as grandes empresas de saneamento do mundo as melhores empresas de saneamento do mundo a França fala não as nossas empresas não são as melhores não nós estamos desprivatizando então é isso esse modelo que querem trazer para a gente então aquele negócio que o que o secretário falou que infinitamente melhor serviço infinitamente melhor eu pergunto melhor para quem né para o lucro dessas empresas né aqui é uma experiência em Portugal oi gente em Portugal foi feita uma análise das PPPs das privatizações que foram feitas lá em 2019 25 as 25 tarifas mais elevadas 24 eram das privatizações tá o tribunal de contas europeu fez uma um balanço em toda a Europa desses processos e o tribunal de contas europeu recomenda está recomendando a não privatizar a esgotar o máximo que o que o serviço público dá conta de fazer tentar o máximo fazer via empresa pública o tribunal de contas europeu não sou eu que estou falando não está lá no relatório tá então aspectos cruciais de uma de uma privatização você tem aí a criação demasiada de facilidades para o capital privado a presidente Sinara da Copasa né ela foi no BNDES no governo anterior para buscar recursos para implantar um projeto no semiárido de Minas e sabe o que o governo anterior privatista disse para ela não o BNDES só tem dinheiro se você for privatizar o público não tem né a sanada de Campinas mesma coisa né e e a e hoje as empresas que vão privatizar que estão privatizando esses processos que se abriram no país depois do marco legal elas buscam pegam recursos de onde do BNDES então são as facilidades né aí eu não vou entrar em mais detalhes mas isso aí para mostrar que o Brasil já tinha algumas empresas privadas privatizadas né e olha o investimento dessas empresas privadas olha lá perto do público né então mostra que essa ideia ah vamos privatizar que vai trazer dinheiro olha a Copasa foi quando foi vendida as ações dela no governo do Aécio tá tem uma tese de doutorado vale a pena vê-la na engenharia na escola de engenharia que tem o FMG que provou que em menos de 3 anos tudo que o privado pôs ele já tinha recebido de lucro e depois não pôs mais não e hoje continua recebendo lucro é é um esgoto né que vai saindo pelo ralo o nosso dinheiro e né pra quem os seus acionistas aí são tabelas mostrando um pouco dessas empresas já nessa época olha a tarifa do privado como já era bem mais alta a pública é o vermelho tá por que que a média é um pouco mais baixa é por conta da aqui é das empresas né que as empresas municipais elas tem a tarifa mais baixa que é empresa pública né o serviço municipal é empresa pública águas de Itú ai essa foi desprivatizada no Brasil né e que que levou as razões que levou a caducidade do contrato não cumprimento das obrigações de investimento ah vamos privatizar porque vai ter investimento olha não aconteceu lá em Itú Itú a gente sabe né conhecido pela tudo é muito grande né lá em Itú né uma mentira muito grande né vão privatizar é que vai melhorar né e a contratação de empresas funcionamento sem a noença do poder concedente não deu a mínima para a prefeitura a empresa privada passa por cima acha que tem é assim que funciona a empresa privada no país né e aí tem os dados depois eu deixo para vocês para não me alongar muito ainda bom e aí a criação da companhia de Itú em 2017 nova volta a tornar público né com os objetivos os leilões mais recentes para concessões de serviços em Maceió gente né olha que interessante esse exemplo em Maceió o governo vendeu né Maceió a região o estado de Alagoas privatizou a região metropolitana de Maceió 13 municípios tá a cidade de Maceió tentou cancelar judicialmente não conseguiu né a intervenção do estado que é o que o estado quer fazer atropelando o município que é o poder concedente né e a própria união anterior o governo anterior deu respaldo a isso né através do judiciário por conta da lei das regiões metropolitanas a cidade de Maceió não queria mas não teve que ser privatizada e hoje a tarifa mais cara do Brasil tá a CEDAI no Rio de Janeiro nos 34 municípios tá ali o site vai lá ver bateu o recorde de reclamação da população em relação ao custo da tarifa e de falta de questão de serviços precarização de serviços tá então é um risco né esse outro consórcio né eu queria chamar a atenção aí pro risco pra população é enorme porque são 35 anos aqui né essas concessões eles não eles não estão querendo fazer a iniciativa privada não faz concessão pra 5 10 anos não eles querem 30 35 anos imagina você decidiu e a população a próxima geração eu filho meu neto já tá tem que pagar um custo mais elevado eu tô comprometendo a vida da cidade por isso por que que eles não se eles são tão eficientes assim por que que eles não conseguem trabalhar com um tempo menor não eles querem muito tempo de lucro aí é pra mostrar isso uma outra fala que teve aí né da questão do lucro olha o que que representou de investimento tá é ensaneamento em 2020 tá comparado o que a gente pagou de dívida de juros foi 1749 vezes maior do que o que foi investido em saneamento no país caso de Pará de Minas Pará de Minas foi era Copasa 2015 foi privatizado né e hoje a tarifa a tarifa praticada ela hoje né é mais cara que a da Copasa e olha que quando foi privatizado o edital dizia o seguinte tem que ter uma tarifa mais barata que a Copasa quem der a tarifa mais barata do que a Copasa ganha e a empresa deu lá 3% menos que a tarifa da Copasa ganhou hoje ela é muito mais cara e pior vocês vão ver aí os dados né a população mais pobre é que foi a taxa maior aumentou mais para a população mais pobre e os investimentos ah se você perguntar ah não eles investiram construíram uma nova estação de tratamento porque eles deixaram de ter da Copasa porque dizia que a Copasa não investia e a empresa nesse período não investiu quem foi investir a nova captação que foi feita foi a Vale do Rio Doce por causa de Brumadinho então uma empresa privada recebeu de uma outra empresa privada o investimento o investimento feito lá em Pará de Minas se hoje não tem mais reclamação é por conta do crime de Brumadinho Valadares está em licitação você tem 30% da população em situação de vulnerabilidade tá e aí no termo do edital lá fala que se tiver que pagar se for mais de 10% tem que ter reequilíbrio então eles já estão dizendo o seguinte que 20% da população tá fora de pagar uma tarifa mais barata como tarifa social porque nós temos hoje 30% da população em situação de vulnerabilidade tá então antes de ganhar a empresa já tá dizendo olha e a área rural não tá bom e aí o caso da Copasa a partir de 2019 nossa apesar eu queria dizer o seguinte né a gente trabalhou algumas ações que a gente foi trabalhou lá na Copasa enquanto no conselho né a Copasa eu como conselheiro briguei muito para que a Copasa pudesse melhorar sua eficiência fizesse para o projeto foi aprovado inclusive pelo conselho mas nunca foi implementado então não havia interesse da atual administração de implementar essas devidas melhorias a gente tinha um projeto do hidrômetro especial para a população baixa renda para não faltar água para garantir o direito humano o projeto ficou parado né aí eu vou passar aqui rapidinho depois vou deixar para vocês tem muita questão né já passei demais o tempo aqui a implantação da terceirização das leituras né terceirizou as leituras hoje a Copasa bate recorde de reclamação por conta dessa terceirização de leituras então qual que é a maior reclamação que tem da Copasa hoje é aquilo que é feito por empresa privada não é porque é feito pelos trabalhadores da Copasa não tá é recapanhamento de rua né os buracos que deixa é a questão da leitura é aquilo que está sendo feito por empresa privada isso mostra a ineficiência dessa empresa privada tá então vou passar rapidinho aqui eu defendi no conselho que a Copasa não pagasse mais do que 25% até que ela fizesse a universalização o que a Sabesp adota tá e o governo Zema fala que ele prioriza o técnico nada do político tá o parecer técnico contratado pela empresa da Sigla Sul e dessa Sescom dizia que tinha que ficar nos 25% e sabe para quanto foi foi para 50% eles aprovaram 50% então é balela essa história que vale é o político então só em 2020 a distribuição foi mais de um bilhão um bilhão em 2020 é mais do que o Pimentel distribuiu de lucro nos quatro anos de governo dele tá então isso é uma maneira de né de imposto para a população e desse desse um bilhão os 500 milhões que vieram para o Estado foi aplicado o saneamento não aí eu deixo a pergunta né onde foi aplicado esse dinheiro né aí a remuneração da diretoria era um presidente ganhava 40 mil foi para 55 depois foi para 57 criaram remuneração variável foi de nove salários a mais para o presidente né então é governando para os seus aí só para finalizar deixo essas questões aí né qual tem sido o critério que terminei são essas perguntas que eu deixo aí principalmente né a última pergunta as últimas queria deixar essas perguntas qual tem sido o critério do governo para a seleção dos diretores e demais cargos de confiança da empresa pública não deveria ser sabatinados pela Assembleia Legislativa né será e aí não vou ler todas tá mas fica aí para vocês e vai ficar aqui eu peço mil perdões aí pelo tempo por ter passado muito tempo mas é que eu tinha planejado uma apresentação de 30 minutos depois disseram que tinha que cortar e eu acabei não conseguindo fazer isso obrigado João muito obrigada mas a sua apresentação vai ficar no site da Assembleia e inclusive a gente vai estudá-la com muita atenção e com muito carinho porque você trouxe informações muito importantes para serem pegas até com tanta velocidade a gente precisa se debruçar sobre os números que o senhor apresentou porque eles merecem essa atenção eu preciso prorrogar os trabalhos da reunião por até duas horas senão a reunião vai cair porque a gente já estendeu o prazo e agora eu vou chamar o nosso último mas de forma nenhuma menos importante o Eduardo Pereira do Sindágua que esperou com tanta gentileza para poder falar Eduardo muito obrigada fica à vontade dizem que os últimos podem falar mais né deputada Lohana muito obrigado por ter fazendo essa audiência pública tão importante para debater esses assuntos tão importantes que é a questão das privatizações estatais seja Copaz seja Semig e a questão da PEC a PEC das quatro linhas do governo Zema dessa forma eu gostaria de saudar a todo o público presente aqui em nome da nossa deputada que está aqui e saudar o público online também né que está nos assistindo e eu tenho certeza que eles vão com carinho avaliar tudo o que foi dito aqui e compartilhar também com os vizinhos e parentes e para que a gente tenha um entendimento do grau de importância que é esse debate aqui hoje João eu consegui acompanhar cada detalhe do que você falou pena que o tempo é muito curto para a gente debater esse assunto tão importante nas audiências públicas que eu participo nas audiências municipais e aqui na Assembleia Legislativa em alguns momentos eu falo que infelizmente o tempo vai contra o nosso debate vai contra porque é um assunto muito complexo e já tem dados seus aqui que já está já um pouco defasado né um dado está defasado o presidente da Coparra não ganha apenas 57 mil reais pulou para 88 então somente neste ano o Conselho de Administração da Coparra teve um reajuste de 108% e a diretoria entre 20 a 60% então assim esta é a política do governo do governo Zema e aí eu faço referência com o companheiro Emerson que ele disse que teve que alterar um pouco da fala dele depois do secretário de governo ter vindo aqui e eu também tive que alterar um pouco a minha tive que alterar a minha porque a palavra que o secretário mais usou aqui hoje foi convicção convicção foi a palavra que ele mais usou nós temos convicção que se a Copa e a Semig forem privatizadas os clientes vão ser beneficiados com serviços infinitamente melhores foi o que o secretário disse nós não podemos partir para esse debate simplesmente com a convicção de que um governo tem de que as empresas privadas são melhores porque os dados mostram totalmente o contrário das convicções deles e a gente não pode tratar aqui com as nossas convicções mas sim com os dados então vejamos os dados depois que terceirizou o serviço de leitura aqui da região metropolitana de Belo Horizonte eu não tenho convicção mas eu tenho dados que os serviços pioraram e as agências de atendimento estão lotadas porque tem diversas reclamações de extravio de conta aumento de fatura serviços feitos de formas erradas porque o serviço de leitura entre aspas ele foi privatizado então eu não tenho convicção semana passada que foi semana do cliente tinha vários clientes na porta da Copasa fazendo protestos contra os serviços de leitura que está tendo aqui na região metropolitana são dados e não convicções e também é um dado que Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes e nesse mesmo dado a Copasa ela atende em 11 milhões de habitantes apenas 11 milhões de habitantes sabe por que a Copasa atende só 11 milhões enquanto ela está presente em 652 municípios e destes 48 é Copanó porque a Copasa está nas localidades onde não são interessantes para o privado a exemplo da região do norte de Minas do Vale de Jectinhonha onde está concentrada as cidades mais carentes do nosso estado onde está Copanó quando a Copasa passou deixou de ser uma empresa 100% pública e passou a ser uma empresa de economia mista colocando ações para o estado o que eles fizeram eles tiveram uma ideia brilhante brilhante vamos pegar aquelas partes que são deficitárias e vamos criar uma outra empresa e vamos colocar um saneamento ali mais sucateado foi assim que criou a Copanó a partir do momento onde a Copasa começou a ter um viés privado e não um viés público se a gente começar se atentar aos dados nós tínhamos que estar aqui hoje debatendo a reestatização dessas empresas reestatização da Semig reestatização da Copasa porque a gente sabe da importância que essas empresas têm para o desenvolvimento do nosso estado e aí eu vou em mais outro dado em mais outro dado João passou ali rápido por causa do tempo mas eu fiz questão de olhar quais eram os dados que o João Boas estava falando para eu não ser redundante aqui na minha fala mas alguns a gente pode fazer referência alguns a gente pode fazer referência a ODS 6 que o João menciona da Agenda 2030 que fala que aqui para nós a ONU fez uma reunião com 192 países e criaram uma Agenda Prosperidade é a Agenda 2030 e tem a ODS 6 que o João Bosco citou aqui que fala que esses países pactuaram em levar água tratada e saneamento para todos até 2030 isso já está pactuado agora o Brasil o Brasil vem na contramão do mundo que o mundo vem reestatizando e o Brasil vai lá e fala que não não é não vamos criar um novo marco legal do saneamento e vamos fazer que as empresas universalizem o saneamento até dezembro de 2033 ampliando ampliando de 30 para 33 anos simplesmente para fazer o lobby do privado e o Zema o Zema trabalha semelhante e aqui para nós ele está usando o marco legal do saneamento simplesmente como um pretexto para cumprir aquilo que ele prometeu em campanha o Zema prometeu privatizar a Copasa nas suas duas campanhas ele prometeu privatizar a Semig nas suas duas campanhas eleitorais mas ele nunca Emerson ele nunca falou que iria privatizar as estatais tirando a participação popular ele nunca falou que iria privatizar as estatais acabando com o quórum qualificado e calando os deputados e o povo mineiro clientes dessas companhias tão importantes para o desenvolvimento do nosso estado um outro dado é que a Copasa e aí o César César que fala Carlos né Carlos Carlos que falou aqui na fala inicial se a gente fazer uma avaliação dessas empresas públicas da Copasa e da Semig nós temos que sentir orgulho orgulho de tê-las aqui no nosso estado sentir orgulho e aí eu vou falar da questão do saneamento e aí eu não vou falar de convicção não não vou falar de convicção porque convicção quem traz aqui é o estado quando fala que vai privatizar a qualquer custo porque segundo eles os serviços vão melhorar eu coloco dados aqui na mesa e sinto muito de não ter o representante do estado aqui para dialogar com a gente esses dados que eu vou colocar aqui sinto muito de falar isso existe um déficit em saneamento no Brasil inteiro existe esse déficit não é uma deficiência da Copasa o déficit existe mas a Copasa a região sudeste onde tem São Paulo e tem a Copasa estão muito acima da média nacional em termos de saneamento estão muito acima e isso aí não é o Eduardo Pereira que está inventando isso aí não é o governo Lula que está inventando são dados do governo Bolsonaro são dados do governo Bolsonaro são dados oficiais da própria União Sistema Nacional de Informação e Saneamento mostra isso mostra que Minas Gerais dá show em termos de saneamento mesmo sabendo que tem deficiência existe deficiência sim tem que melhorar existem cidades que pedem a saída da Copasa por falta de conhecimento por causa de discursos populistas a exemplo do Cleitinho que passou por essa casa que mentia para o povo simplesmente para ganhar voto porque é muito mais fácil você falar mal da Copasa para ganhar voto do que fazer o que a Lohan está fazendo aqui hoje e os deputados parceiros que mostram a verdade para o povo de que essas empresas são importantes para o desenvolvimento do nosso Estado um outro dado importante são a relação dos nossos municípios que a gente tem aqui no nosso Estado com a pobreza e a desigualdade que tem aqui não pode comparar a Copasa com o Sabesp não pode comparar a Copasa com o Sanepar e se a gente fazer essa comparação a Copasa ela fica anos luz na frente dessas empresas porque São Paulo não tem cidade com IDH baixo aqui tem aqui tem 200 aqui tem aqui tem 75 cidades com IDH baixo 75 cidades e quase todas elas estão na região do Valde de Tionha onde a Copasa hoje opera saneamento locais João Bosco onde as empresas privadas não querem participar onde tem as 48 concessões da Copanó e que lá somando todas dá aproximadamente não o número exato 226 mil habitantes isso não dá uma hipatinga 48 cidades da Copanó que a Copanó opera não dá uma concessão de hipatinga isso mostra qual é a relação do subsídio cruzado que o João Bosco colocou aqui nessa tela isso mostra a importância que a Copasa tem enquanto empresa pública para corrigir essas desigualdades que tem no nosso estado isso mostra que aquele discurso falacioso do governo Zema de que a Copasa é uma empresa ineficiente é um discurso mentiroso simplesmente para cumprir aquilo que ele prometeu em campanha vendendo o patrimônio do povo simplesmente para se gabaritar a presidência da república em 2026 não podemos cair nesse golpe não podemos vender a soberania do nosso estado porque a Copasa e SEMIG são empresas estratégicas para o desenvolvimento do nosso estado outro dado que só existem duas cidades aqui em Minas Gerais com IDH muito alto é essa cidade Belo Horizonte Nova Lima tem Copasa tem Copasa e são duas cidades universalizadas conforme manda as metas do marco legal de saneamento deputado Alohana são universalizadas aquele argumento de que privatizar vai melhorar quais são as referências do secretário de governo que estava aqui Ouro Preto Manaus Tocantins Setúbal que foi reestatizado mais recentemente são essas referências então discutir da forma que o governo discute e vai lá e fala que tem que privatizar mas não traz dados para a gente debater aqui é o Largo de Cavalho mas não trazer esses dados aqui para a gente discutir fica uma coisa muito monótoma eu falo vocês acreditam e vida que segue e saneamento não pode ser discutido dessa forma saneamento tem que ser discutido com dados a assessoria da deputada Lohana o Márcio cadê ele ele havia me pedido cadê ele está por aqui ele havia me pedido para a gente colaborar com o debate e tentar não fazer um discurso repetitivo com os outros para que a população tenha um conhecimento de forma bem técnica da importância que essas empresas têm e eu eu não todos fizeram isso aqui com o pedido da deputada para que o povo tivesse a clareza e o conhecimento da importância que essas empresas têm tem cidade Lohana deputada Lohana tem cidade que tem que está na posição do IDH baixíssimo baixíssimo e pede a saída da Copasa por falta de conhecimento porque o governo Zema fala que a Copasa se privatizada ela vai melhorar o serviço saneamento o Cleitinho entrava nas unidades da empresa e filmava tubos e dizia que ali estava onde a gente pagava as tarifas de esgoto mas ele nunca falou que foi o governo Zema que aumentou para 74% o governo Zema é claro por causa da SAI que aumentou em 74% para simplesmente para coleta para afastar para afastar o esgoto da sua residência então isso é política de governo de estado isso é política de estado o Zema indica o presidente da CEMIG indica o presidente da Copasa aí o próprio Zema vai lá e indica o diretor presidente da SAI que fiscaliza a Copasa e que cria as regulamentações para o saneamento então é uma política de estado e aí para finalizar de fato de fato não tem como fazer finalizar sem a gente fazer algumas referências que tem muita semelhança ao que está acontecendo na CEMIG muita semelhança a Copasa Emerson ela tem fazendo uma política totalmente inversa daquilo que o governo Zema prometeu em campanha o Zema disse que a Copasa era uma empresa com cabide de emprego ele entrou aqui descobriu que não era o que ele fez mudou o plano de carreira para colocar as pessoas os peixinhos dele dentro da Copasa e um deles eu cito o nome eu cito o nome Charles Evangelista com um salário de 37 mil reais por mês para trabalhar na Copasa para fazer o que ninguém sabe mudou o plano de carreira para colocar pessoas de fora da empresa para ocupar cargos estratégicos e um deles é o RH da empresa que hoje é tido como um recurso desumano da Copasa terceira coisa que acontece na Copasa semelhança a CEMIG aumentou de forma exponencial a remuneração da diretoria da empresa a exemplo que eu dei aqui agora para o João para atualizar depois o João a exemplo do conselho de administração que teve um reajuste nesse ano de mais de 100% e a diretoria da Copasa entre 20% e 60% e também foi criado uma remuneração variável que não existia que não existia e agora eles podem ganhar até 10 remunerações de salário por ano em remuneração variável então esta é a política do Zema que ele dizia que tinha marajado as empresas públicas que diziam com o pessoal que trabalha nas empresas públicas estão lá num conforto e que tinha que privatizar para o serviço melhorar então isso não existe e finalizando de fato de fato a gente tem que dissociar quando a gente discute privatização e trabalhador todos nós aqui somos clientes da Copasa alguns além de trabalhador somos clientes da Copasa e eu tenho certeza que a maioria dos trabalhadores que estão na Copasa só está nessa empresa porque ama muito essa empresa assim como ama a Semig também não estamos aqui discutindo empregos não estamos aqui discutindo salários nós estamos discutindo aqui a importância que essas empresas têm para corrigir essas desigualdades em nosso estado porque ninguém queria viver numa cidade onde falta saneamento básico onde falta energia elétrica onde falta educação onde falta pavimentação a gente quer viver em cidades onde a qualidade de vida ofertada seja igual para todos obrigado Eduardo estamos juntos Eduardo muito obrigada eu também anotei várias coisas sobre a sua fala eu achei muito importante sua reflexão sobre como é muito mais fácil bater na Copasa e é algo que eu tenho dito há muito tempo do que apontar as decisões políticas de gestão que tem sucateado a empresa e levado a população a ficar com raiva da empresa para facilitar o processo de privatização eu queria só falar para vocês sobre os requerimentos que a gente protocolou coletivamente aqui todos os deputados e deputadas que participaram da audiência protocolaram está no Cileges para ser assinado que é o nosso sistema mas todos os deputados foram convidados a assinar um que solicita que seja encaminhado ao secretário de governo pedir de informações para que explique a composição da equipe técnica que o acompanhou em setembro de 2023 a Europa para vistoriar as obras e que envie a essa comissão um relatório da viagem oficial sindicatos e engenheiros tem que ser levado a sério que seja encaminhada a associação de câmaras municipais de Minas Gerais em Belo Horizonte a associação mineira de municípios e a frente mineira de prefeitos em Belo Horizonte pedido de providências para que fomentem e promovam o debate sobre a possibilidade de privatização das empresas públicas SEMIG e Copasa então para a gente fazer esses movimentos nos municípios que seja encaminhado também pedir de informações sobre os estudos técnicos realizados e as ações tomadas para mitigar a possibilidade de ocorrência de reajustes elevados de tarifas nas privatizações em Minas como já ocorreu em privatizações dos estados de Goiás e Amapá que seja levantado pedido de informações sobre os critérios utilizados pelo governo para avaliar o valor das empresas públicas SEMIG e Copasa e quais valores são atribuídos às empresas e às marcas comerciais SEMIG e Copasa cujos processos de privatização estão em discussão proposta pelo governo que seja enviado pelo governo pedido de informações sobre os critérios respondidos pelo governo pedido de informações sobre os critérios adotados para nomeação e encargos de direção inclusive adjunto das empresas públicas Copasa e SEMIG além da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade IDR que atua em áreas técnicas mediante as nomeações feitas pelo atual governo que seja respondido pedido de informações ao diretor de companhia energética de Minas Gerais sobre quais são os projetos sociais que a SEMIG desenvolve hoje em Minas e quais as garantias que eles serão mantidos em caso de alienação do controle acionário solicita também que seja encaminhada ao diretor-presidente da SEMIG pedido de informações sobre as alterações na base de cálculo da tarifa de energia elétrica dos últimos cinco anos considerando que o que era custo fixo passou a ser considerado custo variável ou investimento solicita também ao presidente da SEMIG pedir de informações sobre o andamento das obras previstas de janeiro de 2019 até agosto de 2023 e sobre o número de agências exclusivas da SEMIG ou em parceria com pequenos comércios de janeiro de 2019 até agosto de 2023 e a motivação do fechamento das agências pautada de forma técnica e solicita também a realização de outra audiência pública para debater a gestão da SEMIG e o atendimento prestado aos seus usuários requer ainda a convocação do diretor-presidente Reinaldo Passanelli Filho para prestar esclarecimentos então a gente tem convocação a gente está em mais os da Leninha então aqui que seja realizada a audiência pública para debater o programa Diogo Santana Procatadores para reciclagem popular do governo federal e que tenha a finalidade de integrar e articular as ações projetos e programas de administração federal estadual, distrital e municipal então estão em votação os requerimentos e os deputados que concordam permaneçam como se encontram estou votando? certinho aprovados os requerimentos pessoal eu vai ter que correr na cultura a gente vai ficar sem coro bom a gente aprova os outros requerimentos em outro momento e eu peço um milhão de desculpas para todos que se inscreveram para participar porque infelizmente nós não conseguiremos ter esse momento que é tão importante vocês perceberam que por motivos muito justos a audiência se estendeu em vários momentos mas eu considerei que foram motivos justos e por isso a gente aconteceu essa extensão de prazo que foi importante para que a gente pudesse ouvir um pouco mais os nossos expositores que trouxeram tantas informações e vários deles a gente queria ouvir por muito mais tempo toda essa audiência inclusive com os pdfs apresentados pelos convidados vai ficar disponível no site da assembleia porque isso gera um documento que subsidia a gente com informações e nós teremos outra audiência pública para falar especificamente sobre a CEMIC vamos solicitar outra para falar especificamente sobre a Copasa e essa discussão não vai parar ela apenas começou então eu queria agradecer muito todos que vieram aqui hoje especialmente os que viajaram a galera de Divinópolis a galera de todas as outras cidades que viajou para estar aqui hoje porque o serviço público está na mão de quem luta quem não luta vai ser rifado então a gente tem que lutar e a gente só tem sustentação para estar aqui de pé graças a vocês que estão lutando então eu peço desculpas novamente por não ter a participação no final que a gente sempre tem mas já são duas e três e eu tenho que estar no plenário na verdade eu tenho que estar na comissão de cultura que vai cair o coro e depois ir para o plenário porque a gente tem pauta hoje de votação muito obrigada a todos os nossos convidados muito obrigada a todos que viajaram para estar aqui porque essa foi uma audiência muito importante e a gente conseguiu pautar o debate a ponto do secretário de governo vir aqui e passar apertado com todos vocês obrigada gente eu sempre esqueço de terminar formal cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e público presente convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência a presidência e a presidência a presidência de governo para a przysz